A Palavra de Deus hoje, nós recebemos duas profetas, hoje de manhã bem cedo, eu e a pastora Jossanete, a irmã Gilvanete que é agente carcerária e tem feito um trabalho maravilhoso, tem aberto as portas da penitenciária para a Palavra de Deus entrar, para aquelas pessoas ali, e a irmã Elisângela, que é prima da irmã Jossanete, e ela nos deu essa palavra aqui antes da oração, nós já tínhamos orado, mas elas chegaram e fomos orar novamente, Mateus capítulo 7, versículo 7, quando Jesus disse, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, essa palavra irmãos é direcionada a todos nós crentes, É Deus dizendo assim, se você pede, você vai receber, quem não pede, é porque não crê, quem não reivindica, é porque crê que não tem direito, quando Deus está dizendo pedi, Ele está dizendo, você tem o direito de pedir, porque você é filho, porque você é filha, você tem o direito de pedir porque o Pai, Deus, Ele te ama, e ama dar aos seus filhos aquilo que você pede, é por isso que nós estamos numa campanha de oração intensa, orando bastante, pedindo a Deus pela vida das famílias, para proteger as famílias, para proteger sua casa, para Deus mudar a história, porque nós sabemos que tem muitos irmãos e irmãs que estão vendo assim, aquele panorama sombrio, sabe, aquela visão turva, aquela visão que não promete nada para o futuro, e eu sei o que é isso, porque eu já vivi isso, de olhar para meus filhos, para minha família, e não ver perspectiva, de toda vida que algum ligar, era um susto pensando que algo muito grave teria acontecido, eu sei que tem pessoas aqui na live que estão passando por isso, muitas dificuldades na criação dos filhos, na preservação e na manutenção do casamento, mulheres que estão pagando um preço alto, pastora Ângela, para manter o matrimônio, para manter o casamento, para manter a família unida, mulheres que têm pensado, Deus, o que é que vai ser, se a minha família for destruída, for desfacelada, o que é que vai ser dos meus filhos, mulheres que estão a ponto de perder o equilíbrio, que já pensaram mil e uma loucuras, e é por isso que nós estamos exatamente orando para repreender todo o mal, porque nunca as hostes malignas trabalharam tanto contra a família, como nos dias atuais, irmão, olhem direitinho, porque só não vê quem é cego espiritual, porque quem tem visão do Espírito Santo vê, sabe, o exército inimigo querendo se aproximar, sitiando as casas, as famílias, colocando as famílias em situações difíceis, os filhos que são motivo de alegria para o casal comemorar frutos desse amor, estão se transformando no principal motivo de separações, mas Deus está repreendendo, mas Deus está trabalhando, mas Deus está mudando, porque o nosso Deus é Deus que muda a história, que muda o diagnóstico médico, que muda a sentença dada pelo mundo, quantos não estão passando por uma situação de ser avaliado por todo mundo e não escuta uma palavra que venha lhe dizer que há esperança, mas nós estamos aqui em nome de Jesus Cristo, não é para dizer que há, é para dizer que ela já está na sua vida, que é Jesus Cristo, a esperança do mundo, o nosso Deus vai fazer diferente, peça e vos será dado, busque e achareis o Senhor, buscar-me eis e me achareis quando me buscares em todo o teu coração, Deus quer proteger a sua família, Deus quer guardar a sua família, nós estamos agora em quatro dias, ontem foi o primeiro dia de um janeiro profético, profetizando mudança, cura, profetizando portas abertas de emprego, profetizando o fim das contendas, muitas mães de família já amanhece o dia com o coração na mão, não sabem como vai ser o dia, alguns estão vivendo a escassez do dinheiro para manter a família, outras têm o dinheiro, mas vivem a escassez do amor, não há compreensão, não há cumplicidade, não há uma comunhão, por um lado tem os recursos, tem um emprego bom, tem posição social, mas a família é um caos, é briga, é contenda, é um querendo destruir o outro, é o marido que não fala com a esposa, é o pai que não fala com o filho, mas tudo isso está repreendido no sangue de Jesus Cristo, a família projeta em Deus, a sua família é projeto de Deus, e o inimigo não pode lutar contra isso, se você se determinar a pagar o preço, a orar, a consagrar, a entregar para Deus, aquilo que você consagra, entrega a Deus, ele não pode colocar a mão, e se tiver colocado, vai ter que tirar, porque é assim que diz a palavra, e nós vivemos na palavra, exerça a autoridade de quem é filha e filho do rei, quando você exerce isso, quando você assume a paternidade de Deus sobre a sua vida, o poder de Deus repousa sobre a sua vida, e nada pode destruir os planos, os sonhos de Deus para você e sua família, ah Deus faz tanto tempo que eu estou na fila de espera, peça, busque, você vai achar, a porta vai se abrir, porque o Deus que te escuta, ele vai executar exatamente o que deseja o seu coração, e muito mais do que o que você pensa, ou imagina, o segredo é pedir e crer, e ficar na posição, para receber o que Deus tem, a bênção sobre você e sua família, vem dos altos céus, vem de Jesus Cristo, pastora Ângela, glória a Deus, pedi, crendo, que ele é pai, e que ele nos dá o melhor, que ele trabalha, em favor dos filhos, que nele esperam, seguindo este versículo, a palavra vai dizer, qual de entre vós, é o homem, que pedindo pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais, o vosso pai que está nos céus, dará bens aos que lhes pedirem, a gente tem que pedir, é para ele mesmo, porque sabendo que ele é pai, sabendo que nós podemos confiar no seu amor leal, ele sabe como agir, ele pode agir, ele sabe como fazer, ele sabe o tempo perfeito para chegar, e ele quer nos ajudar, qual é o pai que não quer ajudar o seu filho, qual é o pai que não quer estender a mão, para abençoar os seus filhos, talvez você esteja já dizendo, Deus, eu não vou pedir mais nada, e Deus está dizendo, pelo contrário, aí você tem que pedir, você tem que me pedir, porque eu que posso fazer, às vezes a gente está cansado, né pastor, de falar com Deus, de pedir a Deus, de clamar ao Senhor, por uma situação, e dizer, eu não vou mais pedir, como se essa fosse a solução, quando é pedindo, que chega a solução, que vai exatamente ter o resultado, que a gente tanto espera, que é ver a nossa família envolvida, no amor do Senhor, caminhando com o Senhor, andando com o Senhor, quando a gente fala, a família é um projeto de Deus, é um projeto de Deus, ontem no primeiro dia do janeiro profético, orando, profetizando sobre famílias e amigos, na ministração do pastor, falando sobre Noé, como um missionário, que colocou dentro da arca, a sua família, você vai para a palavra, vai ver Deus dizendo, vai entrar você, sua esposa, seus filhos, suas noras, é Deus dizendo a família, aí lá no próximo capítulo, vai dizer, e entrou Noé, com sua esposa, com seus filhos, com suas noras, era Deus dizendo, eu queria que fosse a família, e assim se cumpriu, foi a família, salvação, para toda a nossa casa, sabe, eu sei que os nossos maiores embates, são dentro do lar, mas é buscando a Deus, que nós vamos ver, o operar grandioso do Senhor, fazendo a gente contemplar, vitória sobre vitória, vitória sobre vitória, irmã, Ele é quem faz, Ele é quem pode, e Ele quer, creia que Deus quer, será que se meu filho chegar para mim, e disser, mãe, eu quero tanta ajuda para isso, eu sei que é para o bem dele, eu não vou ajudar ele, eu vou irmão, eu vou irmão, dentro da minha possibilidade, eu vou, agora, eu faço dentro da minha possibilidade, Deus faz, dentro da impossibilidade, aleluia, impossível é coisa para Deus, é Deus chamando a nossa atenção, e dizendo, não pare de orar, não pare de clamar, peça porque eu gosto de atender, vai batendo aí, porque eu quero abrir, vai fazendo aí, aquilo que compete a você fazer, o que compete a mim fazer, Senhor, confiar no Senhor, pedir ao Senhor, esperar no Senhor, crer no Senhor, e Ele é quem faz, Ele é quem faz, a gente busca, ai irmão, se a gente busca em Deus, a gente encontra, a gente encontra o amor de Deus, a gente acha a misericórdia de Deus, a gente percebe a bondade, o querer do Senhor, a gente contempla a fidelidade dele, eu vou dizer uma coisa para você, você pode bater em muitas portas, e elas se fecharem, agora, quando você bate, você bate no coração de papai, que é tocado pela oração, pelo clamor de um filho, pode ter certeza, tem porta se abrindo, tem agido o céu, fazendo, acontecendo, se movendo, em nosso favor, Deus ama tanto a gente, tanto, 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 e nós conhecemos essa palavra, né, quando a gente, vê o que Deus foi, é, o que Ele foi capaz de fazer, para demonstrar esse amor por nós, dar o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus ama tanta gente, que Ele tem as suas maneiras de fazer, e dizer, olha aqui o que eu faço por você, conversando com a irmã, Giovanete, e a Elisângela ali, antes de entrar no culto no lar, nós estávamos falando, como Deus, na sua bondade e misericórdia, vai lá tocar um coração, por exemplo, de alguém que está, preso, de um prisioneiro, nós estávamos ali, falando, pastor, como Deus levanta, filhos e filhas, como missionários, por exemplo, fazer uma obra, dentro de um presídio, passando por tantos constrangimentos, eu perguntava a ela, sobre uma irmã, que eu sei, que faz obra dentro dos presídios, e ela disse, a Elisângela, aquela irmã, já passou tanto constrangimento, mas ela nunca desistiu, de fazer a obra de Deus lá, ela foi comissionada, e ela passa por tudo aquilo, e chega lá, e faz a obra de Deus, e ganha alma para Jesus, e resgata, e depois a gente vê, esses filhos, que estavam lá, prisioneiros, agora libertos, pelo poder do Senhor, e ganhando mais almas, para Jesus, eu disse, Deus do céu, que amor é esse, me lembro certa vez, que fui fazer, uma missão, em um presídio, eu olhava para aquelas mulheres, e dizia, que amor é esse, que Deus tem por vocês, que tira a gente, no nosso sábado, podendo a gente, estar com a nossa família, levanta a gente, para passar por todo, um processo, até chegar aqui, olhar para vocês, e falar do amor dele, que amor é esse, que faz o Senhor, mover os nossos corações, a gente nem conhece vocês, a gente não tem, laço afetivo nenhum com vocês, mas o Senhor nos conecta, pelo seu amor, para dizer para você, que assim como ele nos fez livre, ele quer fazer vocês livres também, e aquelas mulheres chorando, é assim que Deus faz, por que Deus está falando isso, porque tem filhos, que já desistiram de bater, que já não bate na porta, através da oração, dizendo, Deus me atende aí, Senhor, eu fico imaginando, eu chegando aqui, na casa do meu pai, batendo na porta, e ele me ouvindo, e ele nem aí, fingindo que não está me ouvindo, não, ele vai dizer, calma aí filha, já estou abrindo, não é assim? Entra! O que você quer? O que eu posso fazer? Ei, mas Deus não está dormindo, Deus está acordado, e ele está ouvindo a gente, se movimenta aí, em oração, porque você vai pedir, você vai encontrar, você vai buscar, você vai achar, você vai bater, a porta vai se abrir, e você vai declarar, as grandezas de Deus, irmão, por que você está dizendo isso? Porque é assim mesmo, porque é isso que a palavra diz, e eu e você cremos, nós estamos aqui, porque nós vivemos, a palavra de Deus, porque nós somos testemunhos, do Senhor na terra, e você sabe, que Deus te ouve, então, ora, irmão, mas se ele está vendo tudo, eu preciso orar? Precisa, porque tem uma coisa, que Deus gosta de fazer, de se movimentar, através da sua fé, Senhor, eu creio, faz, a gente honra a Deus, quando o cenário é esse, ninguém espera nada, aí você diz, mas o meu Deus ainda vai chegar, eu estou orando, eu estou batendo, eu estou buscando, e nele eu vou achar, e nele a porta vai se abrir, e nele o milagre vai acontecer, aleluia, em qual situação, irmão? Qualquer uma, sei que tem mãe chorando, dizendo, é Deus, é como se eu já não, cresci mais, que o Senhor pode mudar, essa situação, e Deus está dizendo, eu estou olhando para você, estou olhando para ele também, eu estou vendo as suas lágrimas, estou cuidando lá, sabe? É você pedindo aqui, e Deus trabalhando lá, os seus olhos não alcançam, mas o Senhor tudo vê, Deus está falando para mães, nesta manhã, filhas, antes, deles serem teus, eles são meus, aleluia, lembro-me, é verdade, um momento tão marcante, uma irmã liga desesperada, pastor, eu não tenho mais o contato do meu filho, eu não sei onde ele está, e ela chorando, dizendo, eu só queria saber, se ele está bem, a gente sempre se falava, e a senhora conhece, a história dele, então eu não sei, se meu filho, está melhor, se ele tem conseguido, diminuir no vício, ou se ele está se drogando mais ainda, na verdade, pastor, eu não sei nem se ele está vivo, e naquela hora, no desespero daquela mãe, eu disse, então vamos orar, os seus olhos não podem ver ele, mas os olhos do Senhor, passeiam por toda a terra, vamos orar, você não sabe onde ele está, mas Deus sabe, ninguém se esconde, da face do Senhor, e ali a gente fez, uma oração rápida, Deus, Tu és misericordioso, Tu és bondoso, o filho da Tua serva, Senhor, antes é Teu, os olhos dela, não conseguem contemplar ele, mas os Teus olhos, Senhor, o buscam e o acham, Pai, em nome de Jesus, ainda hoje, dá um sinal, para essa mãe, dá uma resposta, para essa mãe, para o coração dela, se acalmar, e saber que este filho, está bem, e amém, menos de 20 minutos, depois aquela mãe liga, e agora o choro, era de alegria, o filho tinha entrado em contato, e tinha dito, mãe, estou ligando do celular, do meu amigo, estou sem celular, anota aí, que esse é o contato, como é que você está, meu filho, estou bem mãe, estou em tal lugar, assim, estou na casa de fulaninho, estou isso, estou aquilo, não se preocupa não mãe, está tudo bem, oh glória a Deus, irmão, quem busca no Senhor, acha, quem pede a ele, tem resposta, aleluia, Deus te abençoe em Cristo Jesus, e que o seu coração, se alegre, porque, a quem você pede, é o Todo Poderoso, que não está contemplando, não é só, o servo Chico Chaga, a serva Ângela, e cada um de vocês, que estão, adorando a ele, exaltando o nome dele, nesta manhã, mas ele está contemplando, é todo o universo, e ele tem o controle de tudo, em suas mãos, amém? Aí você diz assim, olha, olha Satanás, pode tirar a mão da minha família, pode tirar a sua mãozinha, aí suas patas, em cima dos meus filhos, diga mulher, da minha família, pode tirar, a minha família é consagrada a Deus, a minha família é um projeto de Deus, e eu já entreguei todos, na mão dele, e vai orando, e vai repreendendo, não fique triste, não desanime, sabe por quê? Porque é tudo que ele quer, lembra de Moisés, lá no monte, estava Arão de um lado, e o do outro, o que é que a palavra diz, que quando ele baixava o cajado, Israel perdia, quando Arão de um lado, e o do outro levantava, o exército de Israel ganhava, então levanta as tuas mãos, e dê glória, porque depressão nunca ganhou guerra, tristeza nunca ganhou guerra, quando você fica desanimado, o diabo vence, e você se sentindo derrotado, você vai ser sempre o escravo dele, e Deus não te criou, para ser escravo ou escrava, Deus te criou, para ser filha, e filho de Deus, e a sua família tem dono, sua família tem dono, e o nome dele é Jesus, crente, sua família tem dono, Deus quer a felicidade da sua família, Já fizeram tantos planos, para acabar com sua família, Maquinaram, planejaram tudo, mas não adiantou, Não adianta pelejar contra o projeto, que nasceu, o coração de Deus, e quem aflanta esse Deus, não fica vivo, nem para contar a história, O inimigo já tentou de tudo, para derrubar os teus, mas sempre perdeu, não conseguiu, e já tentou entrar nas leis, para mudar nossa marca, mas ele esquece, que a sua família, está debaixo da graça, sua família tem dono, A tua casa tem dono, Deus acampar, anjos dos céus, ao redor dos teus, esse projeto perfeito, foi Jesus quem te deu, tua família é brindada, por Deus, tua família tem a graça, do céu, quem é grato da glória, profetiza agora, minha família é de Deus, O inimigo já tentou de tudo, para derrubar os teus, mas sempre perdeu, não conseguiu, e todo dia ele tenta, só mudando a estratégia, mas ele esquece, que a sua família, está debaixo da promessa, Tua família tem dono, a tua casa tem dono, Deus acampar, anjos dos céus, ao redor dos teus, esse projeto perfeito, foi Jesus quem te deu, Tua família é brindada, por Deus, tua família tem a graça, do céu, quem é grato da glória, profetiza agora, minha família é de Deus, está debaixo da graça, revestida da graça, ponta a fúria, Deus acalma, Tua família, Deus restaurar, Deus hoje entra no teu lar, começa a arrumar, se tinha algo errado, Deus já pôs em seu lugar, vai glorificando, e a Ele adorando, e enquanto isso, nosso Deus vai trabalhando, Minha família tem dono, a minha casa tem dono, Deus acampar, anjos dos céus, ao redor dos teus, esse projeto perfeito, foi Jesus quem me deu, minha família é brindada, por Deus, minha família tem a graça, dos céus, eu sou grato e dou glória, profetizo agora, minha família é de Deus, Minha família é de Deus, minha família é de Deus, vocês são guerreiros, meninas, glória a Deus, você está toda, 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 está toda africana hoje, glória a Deus, a mensagem de hoje é no Salmo 23, o Salmo 23, no versículo 1, diz o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta, isso aqui no original, comumente as traduções bíblicas, diz o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é a mesma coisa, de nada sentirei falta, aqui nós temos uma coleção, chamada coleção Os Tesouros de Davi, escrito pelo grande príncipe dos pregadores, Espúja, eu fui fazer um estudo no Salmo 23, e confesso que, lendo também em Norma Champlin, nos seus comentários bíblicos, eu fiquei impactado, impactado, porque quando Davi salmou de hoje este Salmo, quando ele, inspirado pelo Espírito Santo, criou o Salmo 23, foi um dos momentos que Davi se sentiu mais abandonado, deixa eu contar para você, olha aqui como é que eu já estou aqui, estou todo arrupiado só de falar sobre isso, veja bem, Jessé, o pai de Davi, ele teve um caso, um caso, ninguém sabe quantas vezes, ele ficou com a mãe de Davi também, isso não importa, isso é o que menos importa, mas a verdade é que ele teve um caso, com uma prostituta grega, e lá nasceu Davi, nos braços de sua mãe, era a mãe dele, e é o que é que acontece, no costume judaico, quando um homem, de uma daquelas tribos, das doze tribos de Israel, tinha um filho fora do casamento, o preconceito era tão grande, pastor Anjo, se nascesse mulher, ficava lá, com a mãe, mas se nascesse homem, o pai tinha que trazer para dentro de casa, o pai tinha que trazer para dentro de casa, e quando Davi nasceu, surgiu o comentário, esse menino é filho de Jessé, e Jessé, ele era o líder de uma tribo, e Jessé era da tribo de Levi, e era uma tribo respeitada, e ele foi obrigado, ir lá e pegar o menino, mas ele só podia pegar o menino, depois do menino desmamado, porque também era a lei judaica, que não se tirava o filho de uma mãe, ela amamentando, nem Deus fez isso, Ana, quando trouxe Samuel para o templo, pastora, a Bíblia é clara, depois que o menino desmamou, e naquele tempo, não era como hoje não, que a mãe amamenta um filho, seis meses, um ano, não amamentava três anos, quatro anos, menino com cinco anos, estava amamando no peito, então você imagine agora, Davi criança, já tendo consciência, de quem era sua mãe, já chamando ela de mãe, ser arrancada dos braços, e arrancada dos braços dela, para ir para dentro de uma casa, onde ele não conhecia ninguém, e debaixo de uma rejeição, muito grande, porque quando Jessé, vai buscar Davi, o que é que nós podemos imaginar, de acordo com a narrativa bíblica, nós vamos imaginar, que Jessé foi, mas deixou em casa, uma mulher revoltada, deixou em casa, seus filhos, que já eram mais velhos, já tinham nascido, dizendo, vai buscar esse menino para cá, filho de uma prostituta, para botar aqui em casa, quando a Bíblia narra, a história de Jefté, a Bíblia vai dizer, que Jefté, era filho de Giliard, que era um varão corajoso, mas era, porém, filho de uma prostituta, como fosse desvalorizando ele, e a Bíblia também diz, que ele foi rejeitado, e posto para fora, por seus irmãos, tão logo Giliard, seu pai faleceu, agora imagine, a vinda de Davi, com seu pai Jessé, que ele não conhecia, com certeza não sabia quem era, chega aquele homem estranho, para ele, imagine a cena, e Davi então, é levado aos prantos, com certeza, chorando, mamãe, 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 e é levado, porque fazia parte da lei, e a mãe fica chorando, e ele é levado, para a casa de Jessé, e quando chega lá, é colocado num canto lá, rejeitado, não comia na mesa, com seus irmãos, não recebia, a atenção de um filho, e Davi passa a viver, naquelas condições, e desde muito pequeno, Davi passa a ser, o limpador de lixo, da casa pastor, ele diz, Deus me tirou, de trás das malhadas, de trás do monturo, o monturo é lixo, ele toda semana, ele ia lá, pegar o lixo, da casa do pai dele, mesmo com todos os irmãos, que tinham lá, só homens eram sete, ele tinha que ir lá, limpar o lixo, e botar fogo, naquele lixo, e Davi, chegou a época, que a rejeição, dentro da casa, de Gessé, seu pai, era tão grande, que a única saída, que Gessé encontrou, foi botar ele, nos campos de Boaz, chamado Campo dos Pastores, e Davi foi morar lá, sozinho, mais uma vez, Davi passa pela rejeição, mais uma vez, Davi é rejeitado, lá, Davi tinha que fazer, a sua comida, com certeza, se alimentava muito, de frutas, vivia lá, sem o aconchego, de uma família, lembrando da sua mãe, lembrando de tudo, e a história, conta, que a harpa de Davi, foi ele mesmo que fez, ele mesmo, fez um instrumento, para adoração, que ninguém, ia dar ele, como se fosse hoje, um violão, uma harpa, um instrumento, não, os irmãos de Davi, assim como os irmãos de José, queriam ver ele morto, queria ver ele morto, o cadáver, e Davi no meio, daquela rejeição toda, Davi viveu, depois a rejeição, do próprio rei Saul, a quem ele cantou, quem ele tocou, quem ele expulsou, os demônios, espíritos maus, que estavam no rei, e depois mais uma vez, Davi é rejeitado de novo, e vai para onde, ele agora, não pode ficar na casa da sua mãe, não pode ficar na casa do seu pai, Gessé, nem pode ficar com as ovelhas, que ele tanto amava, ele teve que ir para o deserto, ele teve que ir para, aleluia, para as cavernas de Adulão, e Davi queria uma prova, eu vim aqui para que, só para sofrer, só para ser rejeitado, eu vim aqui para que, imagine agora Davi, com a sua arpinha, jogado, dentro das montanhas, no deserto, frio, fome, sede e solidão, eram as suas companhias, e a sua arpa, é por isso, que naquela hora, ele compõe os salmos, mais lindos da Bíblia, a Bíblia tem, foram muitos outros, mas a Bíblia tem, 75 salmos de Davi, a metade, são salmos, tão belos, tão bonitos, onde Davi chora, e desse salmo aqui, que ele diz, o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta, Davi estava exatamente aí, tinha sido tirado a sua mãe, tinha sido tirado o seu pai, tinha sido tirado, o palácio, de Saúl, você imagina, quando Davi foi tocar para Saúl, a alegria dele, olha que eu estou tocando, para o rei de Israel, e de repente, aquele rei de Israel, se volta contra ele, passa a persegui-lo, querendo matá-lo, querendo destruir a sua vida, com o exército todo, atrás dele, Davi com a cabeça premium, e Davi, tem um salmo, que ele diz, tu és o meu porto seguro, Deus, o Senhor é minha fortaleza, tem um momento, que ele diz, Senhor tire tudo de mim, mas não me tire, teu santo espírito, ele estava dizendo, eu já perdi tanto, Senhor, eu já sofri tanto, Davi estava dizendo para Deus, olha, não pude ficar com meu pai, não pude ficar com a minha mãe, não pude ficar com minhas ovelhinhas, não pude ficar no palácio, com Saúl, perdi tudo, agora o Senhor, eu não posso perder, eu não tenho como perder o Senhor, e Deus diz para Davi, Davi, eu te transformei num, destruidor de gigantes, e eu fico pensando, Deus, como é, o trabalhar de Deus, o Deus do projeto, do deserto, o Deus que pega um rejeitado, um que foi, ele era totalmente, totalmente improvável, quem é que imaginava, que Deus botaria Davi, no trono de Israel, mas não tinha nem quem pensasse nisso, na casa de Jessé, houve desdém, sabe, houve zombaria, quando Davi recebeu o óleo da unção na cabeça, mesmo sendo ungido, por um profeta, por um juiz, por um sacerdote, ninguém acreditava, ninguém acreditava, que Deus estava ungindo Davi em rei, esse menino, que nem mãe tem, tem pai, mas não pode nem dizer, não pode nem chamar de pai, tem família, mas não pode chamar de família, esse pastorzinho aí, esse, que só tem cheiro de ovelha, eita glória, a única coisa que Davi tinha, era sua harpa, o cheiro das ovelhas, e o mais forte, a presença de Deus, isso ele sempre teve, desde o seu nascimento, para o profeta Jeremias, Deus disse, eu te escolhi no ventre da tua mãe, para Davi, Deus disse a mesma coisa, tu fosse rejeitado, desde pequeno, mas eu nunca te rejeitei, e te amo, porque sei que tu me amas, a mensagem de hoje, do culto no lar, é para dizer a você, que tem se sentido rejeitado, rejeitada, muitas vezes, dentro da sua própria casa, eu sei que tem mãe, que olha para o filho, e pensa assim, Deus, o que é que ele pensa a meu respeito, tem mulheres, que dá tanto, pelos filhos, pelo esposo, pelos netos, se sente tão cansada, às vezes com dores, dores no todo o corpo, às vezes com febre, às vezes com frio, às vezes sentindo calafrio, mas vai para o fogão, para aquecer a comida, para fazer a comida, cumpre com seus deveres, e quando se deita, olhando para o teto do seu quarto, chega às vezes a dizer assim, Deus, quem é que sou eu, eu sou quem, eu sou quem, eu sou a máquina de trabalhar, eu sou o objeto de prazer do meu marido, eu sou apenas alguém que está aqui, e quando eu partir, ninguém vai sentir minha falta, quem é que eu sou, nesse contexto de vida, o que é que eu estou fazendo aqui, por que que o Senhor, está permitindo que tudo isso aconteça, mas se você puder, se você pudesse ouvir a voz de Deus, você ouvia ele dizer, tu és a minha filha amada, todo esse processo, tem uma finalidade, porque você vem para o trono, eu vou te colocar em lugar de destaque, a tua coroa de salvação, vai brilhar mais do que a coroa de muitos, e eu te amo, porque você mesmo, na tua pouca força, não nego meu nome, não despreza a minha palavra, o grande segredo do crente vencedor, é não negar o nome de Jesus, e não desprezar a palavra dele, mesmo em meio a todas as lutas, mesmo em meio a todas as, as coisas que possam acontecer na vida, você não tem desprezado, rejeitado, olhado com desprezo, mas escolhido, separado, ungido por Deus, e Deus vai provar para todos, que tu és, quem ele ungiu, que você é exatamente, a quem ele quis ungir, tornar especial para ele, e aquele que Deus levanta, ninguém derruba, e aquele que tem promessa de Deus, ela se cumprirá, receba Davi dizendo, naquele momento de desprezo, jogado nas cavernas de Adulão, quando tudo parecia tão difícil, ele dizendo, o Senhor é o meu pastor, e de nada eu sentirei falta, ele está dizendo, está me faltando pai, está me faltando mãe, está me faltando casa, está me faltando as minhas ovelhinhas, está me faltando palácio, onde estive tantas vezes, onde fui chamado, quando está aqui, mas tu és o meu pastor, e de nada sentirei falta, esse de nada sentirei falta, ele está dizendo, eu não sinto falta, de nada disso que me foi tirado, porque tu és o meu pastor, Deus, tu és o Deus que está na minha vida, e eu não sentirei falta de tudo isso, porque a tua presença, Deus, me preenche todo esse vazio, enche o meu coração de uma alegria inexplicável, por isso que de nada, eu sentirei falta, que a vida de Davi, possa servir de exemplo para cada um de nós, e que nos momentos de completo vazio, e abandono em nossas vidas, a gente possa dizer para Deus, Senhor, o Senhor é meu pastor, e de nada sentirei falta, Pastor Ângelo, ter o Senhor, como aquele que preenche, todas as suas necessidades, tudo que poderia ficar vazio, que lindo, perceba que, Davi poderia, na nossa forma de analisar, ter motivos suficientes, para ser, uma criança, um jovem, revoltado, amargurado, né, por todo o sofrimento, como eu vejo irmãos colocando aqui, eu fui rejeitada desde criança, eu sou rejeitada pela minha família, não lembram de mim, outros dizem, até mesmo dentro da igreja, eu sou rejeitado, então, na nossa visão, humana, a gente diria, Davi teria motivos, para ser um jovem revoltado, amargurado, se sentindo desprezado, deixado de lado, perceba que, quando, Samuel, vai ungir, e o Senhor, assim mostra que é, Davi, depois de passar os filhos, os sete filhos de Jessé, e Samuel pergunta, ainda tem mais algum filho? se fosse Samuel perguntando, a um dos irmãos, vocês tem mais algum irmão? Iam dizer, não, não tem não, é necessário que, Samuel pergunte, se ainda tem mais um filho, para Jessé dizer, tem, tem um, o mais moço, ele está cuidando das ovelhas, é necessário, alguém perguntar, para você se lembrar, para você dizer, não, aqui tem alguém, que não está presente, tem a falta de alguém, sabe, eu fico pensando, que, quando Davi, compõe esse salmo, ele está dizendo, eu fiz do Senhor, o acolhimento, da mãe, que eu já não, tinha perto, eu fiz do Senhor, o território, para eu me sentir em casa, eu fiz do Senhor, o suprimento, eu fiz do Senhor, o meu melhor amigo, eu fiz do Senhor, o meu irmão, porque, nenhum queria, conversar comigo, eu não tinha, companhias, eu não tinha, com quem brincar, eu fiz do Senhor, a minha alegria, para eu cuidar de tudo, e fiz do Senhor, aquele para quem, eu estava fazendo, por isso, com tanto amor, eu realizei, tudo aquilo que, era para mim fazer, Davi podia ficar revoltado, com o seu pai, por colocar ele, para fazer algo, que os outros irmãos, não queriam fazer, no entanto, ele dá a sua vida, para honrar, a confiança do seu pai, ele não despreza, aquilo que lhe foi lançado, cuidar das ovelhas, você imagina, como que Davi se sentia, porque, a Bíblia diz, que quando Davi, se dispõe a lutar, com o gigante Golias, e o seu irmão mais velho, ele abre, fica sabendo, ele abre, fica irado, o que é que você está fazendo aqui, com quem que você, deixou aquelas poucas ovelhas, eu bem sei, da maldade do seu coração, e Davi diz, o que que eu fiz agora, eu só fiz uma pergunta, pergunta, então Davi, já estava acostumado, com um tipo de julgamento, de crítica, de palavras opressoras, um cenário, muito hostil, onde quando a gente vê, que família, para ser um lugar de refúgio, de acolhimento, né, de abraço, de tranquilidade, de promover paz, de deixar você, mais tranquilo, era o contrário, para Davi, era um cenário, hostil, mas Davi, ele faz do Senhor, tudo o que ele precisa, quando ele diz, de nada eu sentirei falta, ele está dizendo, o Senhor é tudo o que eu preciso, é tudo o que eu preciso, para suportar, esse cenário hostil, é tudo o que eu preciso, para o meu coração, não ficar amargurado, como é que alguém, não fica amargurado, com tudo o que Davi passou, pastor, porque faz do Senhor, tudo o que ele precisa, o Senhor, como o supremo e bom pastor, o Senhor, com pleno suprimento, para as nossas necessidades, a gente percebe, que esse salmo, ele é um reservatório, inesgotável, gente, de consolo, ele tem uma força, nessa declaração, sabe, a gente vê, Davi mostrando, que apesar das, situações difíceis, o Senhor está com ele, não importa pelo que ele passe, ele sabe, que pode contar com Deus, essa comunhão, com Deus, sustenta, essa comunhão, fortalece, essa comunhão, levanta, essa comunhão, traz alegria, mesmo todos dizendo, que você não teria motivo, para se alegrar, é como se, você imaginasse, Davi dizendo assim, que razão, que eu tenho para viver, não estou em casa, com minha mãe, vim para a casa do meu pai, meus irmãos me rejeitaram, estou aqui atrás das mães, ninguém me dar valor, o que eu estou fazendo aqui, poderia entrar naquela, famosa crise existencial, que a gente costuma dizer, no entanto, Davi, e aí a gente entende, porque que Deus diz, um homem segundo o meu coração, Davi buscou tudo em, Deus, ele buscou o consolo em Deus, ele buscou a alegria em Deus, ele buscou a força em Deus, ele se declarou para Deus, ele buscou fazer o melhor, através da presença do Senhor, ele buscou tudo em Deus, então se eu buscar tudo em Deus, o meu coração estará movido, pelo que vem do Senhor, por isso que, não havia espaço em Davi, para amarguras, para tanta tristeza, Davi era para ser, o que a gente vê hoje, um jovem totalmente depressivo, olhe, olhe, se a ideia não fosse, sai daqui, foge daqui, vai para qualquer lugar, porque melhor, imagina, no que que passa na cabeça, de uma pessoa, uma hora dessa pastor, melhor, é eu ir para qualquer lugar, que ninguém me conheça, do que eu estar, aonde é para mim estar bem, e eu só sou maltratado, poderia ter tido aquela, ideia de, eu vou fugir para qualquer lugar, eu vou para algum canto, não, Davi, ele está ali, sabe, eu fico pensando, nós estivemos lá, no campo de Boás, eu fico pensando, quantas noites, Davi passou ali, quantas noites, olhando para, um céu que, provavelmente para muitos, traria uma nostalgia, para Davi, era um consolo, o Deus que comanda tudo, que chama essas estrelas, é o meu Deus, quantas vezes, Davi deve ter chorado, dizendo, Senhor, obrigado, porque, apesar de tudo, eu sei que o Senhor está comigo, Senhor, obrigado, porque, mesmo que ninguém, da minha família, da família do meu pai, me queira, eu sei que o Senhor, não me abandona, Senhor, obrigado, porque, eu gostaria muito, de ter companhias, mas, o Senhor conversa comigo, o dia todo, eu não sinto falta, de alguém, para estar comigo, porque eu passo o dia todo, conversando com o Senhor, havia um preenchimento de Davi, imagina, irmãos, que presença gloriosa, Davi deveria sentir, porque, ele tinha Deus, para conversar, era Deus, a quem ele buscava, sem dúvida, que era para o Senhor, a quem ele contava, as suas, dores na alma, devia dizer, Deus, refrigera aqui minha alma, porque hoje, me bateu uma saudade, de casa, me bateu uma saudade, do abraço da minha mãe, me bateu uma saudade, sabe, de me sentir bem, quando a gente, não se sente bem, num lugar, por mais que você, esteja dentro de um quarto, na sua própria cama, você ainda sente, que está todo mundo, te observando, que cada passo, que você dá, é motivo, para uma análise, e vir uma enxurrada, de críticas, um ambiente hostil, é quando, tudo que você faz, não está bom, só espera, uma situação, para detonar você, e não é um contra um, pensa aí, paixão, não é você, alguém contra você, um contra um, são vários, em cima de você, mas Davi, ele tinha um Deus, que você ganha, com mil, com dez mil, com um, ou com nenhum, porque ele é maior, porque ele é grande, sabe, um coração tão lindo, porque, mesmo sabendo, do plano de Deus, do realizar do Senhor, do ungir para ser rei, Davi permanece, sendo servo, ele permanece, se comportando, como servo, ele entende, que é Deus, quem quer fazer, e ele não chega, impondo, agora vocês me respeitem, olha aí, Deus me ungiu, agora eu sei bem, o que eu vou fazer, quando eu sentar, na cadeira do trono, vou pegar vocês, não, o tempo, o tempo, de solidão, de Davi, foi um tempo, de total comunhão, com Deus, pega isso para você, talvez você esteja dizendo, eu estou assim, sozinha, sozinha, todo mundo trabalhando, todo mundo ocupado, ninguém ligando, ninguém lembrando, todo mundo me rejeitando, e Deus está dizendo, aproveita esse tempo, para ter total comunhão, comigo, para fazer de mim, a sua providência, em que Senhor? Em tudo, em tudo, preciso de força, eu sou sua força, Senhor, eu estou precisando de proteção, eu te protejo, Deus, eu estou precisando, que o meu coração se alegre, eu estou aqui, para alegrar o teu coração, Senhor, eu preciso muito, 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 de um direcionamento, então pronto, está aqui, eu estou falando com você, receba tudo o que você precisa, receba tudo de Deus, faça do Senhor, o seu pastor, o supremo pastor, o bom pastor, que cuida da ovelhinha, que sabe, quando ela, está triste, quando ela está com frio, quando ela está com machucadinha, ele se importa muito, é verdade, em derramar o azeite, e curar, que ele olha para ela, e sabe, tem algo acontecendo, talvez ninguém tenha percebido, o Senhor está dizendo, eu sei o que está acontecendo, vi um jovem passar e dizer, fulaninho está bem, e a outra pessoa bem próxima, dizer, não, está tudo bem, aí ele diz, ah, não está não, como que ele diz assim, você não percebeu, essa pessoa não está bem, o nosso Deus, ele olha para a gente, ele sabe, exatamente, do que a gente precisa, você está aí, está dizendo, Deus, ninguém está percebendo, o que eu estou precisando, de como eu estou me sentindo, Deus está dizendo, mas eu sei, do que você precisa, eu sei, como agir na sua vida, algo que eu aprendo muito, aleluia, é que Deus nos dá, até aquilo que nós não pedimos, dentro da nossa necessidade, porque ele conhece, quando Elias está debaixo do pé de zimbro, está cansado, está com medo, recebeu as ameaças de Jezabel, ele não pediu ao Senhor alimento, ele não pediu água, ele está cansado, e dorme, de tanto cansaço, tristeza, desânimo, e quando o anjo o acorda, já está lá, pão e água, ele pediu, não, ele não pediu, mas Deus sabia que ele precisava, Deus sabe, do que você precisa, receba em nome de Jesus, neste dia, receba em nome de Jesus, nesta manhã, a providência, plena de Deus, sobre a tua vida, porque ele é suficiente, para nos manter, de pé, e caminhando, no seu propósito, amém? Deus te abençoe em Cristo. Amém, amados queridos, o exemplo de Davi, é um exemplo, para ser seguido, por todos nós, quando você sentir-se rejeitado, triste, sozinho, não esqueça, o Deus que nós servimos, não vai ter virado as costas, para você, ele vai estar sempre, ao seu lado, e quando Deus está, ao seu lado, é para dar a você, a demonstração, do amor dele, quando Jesus Cristo, ficou sozinho, no Getsemane, abandonado, pelos seus discípulos, e na cruz, quando ele disse, pai, por que me abandonaste? ele estava sentindo, o abandono de Deus, mas não era porque, Deus tinha virado as costas, para ele, Deus tinha virado as costas, para o pecado, lembre-se, que Deus, vai estar sempre, sempre, na sua, e na minha vida, mesmo, mesmo que todos, te persigam, ele vai te abençoar, Marco Antônio, da Pão da Vida, cantando, perseguições, eita Deus, Fui julgado, condenado, e lançado, na cova dos leões, não me deram chances, para me defender, nem argumentar, simplesmente, colocaram a sentença, sem defesas, comecei a sussurrar, muitos que eu confiava, com o amigo, veio me apedrechar, não entendo, porque pessoas, que eu amo, falam mal de mim, mas eu quero, sempre em minhas orações, os apresentar, pois Jesus, é quem vai, tomar providência, e o quadro, da história, vai mudar, jamais, vi um crente, sendo perseguido, sem vitória, contar, perseguições, faz parte, da vida, de quem, estar com Deus, alguém se levanta, contra os sonhos teus, pra te envergonhar, podem tentar, o sonho do crente, não vai se apagar, nem a tua fé, vai poder avalar, vai à frente, tem Jesus, como seu guia, pra te ajudar, não entendo, porque pessoas, que eu amo, falam mal de mim, mas eu quero, sempre em minhas orações, os apresentar, pois Jesus, é quem, vai tomar, providência, e o quadro, da história, vai mudar, jamais, vi um crente, sendo perseguido, sem vitória, a contar, a contar, perseguições, faz parte, da vida, de quem, estar com Deus, alguém, se levanta, contra os sonhos teus, pra te envergonhar, podem tentar, sonho do crente, e não vai se apagar, nem a tua fé, vai poder avalar, vai à frente, tem Jesus, como seu guia, pra te ajudar, perseguições, faz parte, da vida, de quem, estar com Deus, alguém, se levanta, contra os sonhos teus, pra te envergonhar, podem tentar, sonho do crente, não vai se apagar, nem a tua fé, vai poder avalar, vai à frente, tem Jesus, como seu guia, pra te ajudar, vai à frente, tem Jesus, como seu guia, pra te ajudar, pra te ajudar, você viu a palavra de hoje, do culto no lar, essa não é uma palavra, que muita gente quer não, sabia, mas é uma palavra abençoada, e eu vou explicar porquê, a palavra que eu coloquei aqui hoje, no culto no lar, é o, versículo 5, capítulo 14, de 1 João, na carta de 1 João, essa palavra diz assim, e essa é a confiança, que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus, essa palavra está dizendo assim, se nós pedirmos aquilo, que agrada ao coração de Deus, ele vai nos dar, sabe o que é que essa palavra está dizendo, essa palavra está dizendo, que às vezes, você pede aquilo, que Deus não se agrada, e a palavra de Deus, diz que ele só faz aquilo, que agrada ao coração dele, por que isso pastor, porque Deus, Deus não é menino né, Deus sabe, que alguns pedidos, eles são, terríveis, não é verdade, você já pensou, um amante pedindo a Deus, para trazer um homem casado, para a vida dela, aí Deus, vai atender essa amante, tira ele da esposa, dos filhos, destruir uma família, para atender o pedido dela, isso não agrada a ele, então ele não vai fazer, você já pensou, você pedindo para alguém, ser destruído, se Deus tem plano, na vida dessa pessoa, e Deus também, não é de destruir ninguém, porque ele disse que, a morte do ímpio, não agrada a ele, e o apóstolo Tiago, diz assim, vocês não sabem pedir não, é porque as vezes, aquilo que nós pedimos, a gente pede, pensando só em nós, e Deus, ele é um Deus de coletivo, Deus é pai de todos, então, a vontade de Deus, pastor, é fazer aquilo que agrada a todos, né, você tem bem, tem graciano, Deus tem bilhões, aí você imagina que, você vai fazer alguma coisa, para bem, mas você já pensa em graciano, é, graciano é mais velhinho, graciano já está com quase 14 anos, como será que ele vai reagir, ao ver bem, receber esse presente, é verdade, ou bem, ao ver graciano ser presenteado, tem toda essa história, então, a decisão de Deus, é uma decisão precisa, e sábia, porque ele é sábio, ele é o poder absoluto, e toda a sabedoria, vem dele, então, muitas vezes, eu estou pedindo a Deus, pastor, aquilo que ele não quer me dar, por quê? Porque ele sabe, que eu vou me machucar, mas não vai ganhar não, viu Kaline, pode ficar tranquila, sossega o coração, eu quero dizer a você, que, onde tem, oração, pedindo aquilo, que agrada o coração de Deus, vai ser atendida, mas, onde tem oração, absurda, pedindo aquilo, que não agrada o coração dele, ele não vai atender, está aqui a palavra, esta é a confiança, que temos nele, que se pedirmos, alguma coisa, segundo a sua vontade, a vontade de quem? É a vontade dele, não é a minha não, é a dele, ele vai nos ouvir, você já, já observou, que às vezes, preste atenção, aquilo que você pede a Deus, demora, e outras coisas, você pede a Deus, é ligeirinho, tem umas coisas, que eu peço a Deus, que eu digo assim, nossa, pensei que, ia demorar, Deus já fez, e tem coisas, que eu estou pedindo, já tem, bastante tempo, então, porque Deus, ele vai preparar, quando você, vai dar um presente, a alguém, aí na sua casa, você vai numa loja, comprar um presente, de aniversário, qualquer presente, qual é a sua intenção, fazer a melhor embalagem, eu quero a embalagem, mais bonito, o laço, mais bonito, eu quero, às vezes, a vendedora, está embalando, você fala, oh mulher, não gostei não, melhora aí, essa embalagem aí, a pastora Jossa Neto, ela gosta muito, de embalar as coisas dela, porque ela faz do jeito, ela é muito boa nisso, não é pastor, muito boa de embalagem, muito boa, trabalhou com isso, muito tempo, e tem talento para isso, mas às vezes, você, está aguardando, é porque Deus, está embalando, ele está preparando, porque Deus, para te dar algo, ele vai preparar, uma situação, e Deus, não é Deus, de chegar assim, dizer, olha, eu vou, fazer isso agora, pela irmã fulana, porque ela está pedindo, e você se vire, não, ele é pai, ele é pai, às vezes, você está pedindo a Deus, algo que vai causar, desgosto no coração, de alguém, e ele não vai fazer, porque ele vai fazer, de maneira que agrade, a todos, Deus só não vai agradar, quem peca, para ele continuar pecando, isso aí, também não vai, mas Deus vai fazer, aquilo que você está pedindo, e a Bíblia, nos consola, dizendo que ele faz, muito mais, do que o que pedimos, ou imaginamos, está dando para entender, né, pois é, vai receber, nessa palavra, para descansar, o seu coração, e saber, que o nosso Deus, é um Deus, de propósito, quando a palavra de Deus, diz em Romanos 8, 28, que tudo coopera, para o bem dos que amam a Deus, ela está dizendo, exatamente isso, tudo vai cooperar, para o teu bem, para o teu aperfeiçoamento, o teu tempo de luta, o teu tempo de sofrimento, o teu tempo, está passando pela prova, está passando pelo deserto, o teu tempo, até de humilhação, porque depois da humilhação, vem dupla honra, Deus está preparando a situação, e tem mais ali, no finalzinho, ainda diz assim, ele, nos ouve, esta é a confiança, que temos nele, que se pedimos, alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve, eita, eu estou pensando aqui, sabe o que, se ele ouve, pastor, ele ainda vai analisar, em qual tempo, ele vai fazer, se nós estamos, preparados, para receber, está recebendo, porque, eu digo para Deus, que eu só quero aquilo, que ele me dá, eu digo assim, para Deus, eu digo, digo nas minhas orações, e já disse isso, milhares de vezes, eu só quero, que o Senhor, me dá, nada mais, Deus, aquilo que não vier do Senhor, não quero, por favor, não deixe chegar, as minhas mãos, a minha mente, ao meu coração, a minha vida, nada, que não vier de Ti, mas nada mesmo, eu só quero aquilo, que vem do Senhor, porque o filho, que come na mão do pai, da mãe, não tem perigo, dele se contaminar, pastora, Glória a Deus, confiar, nessa vontade, de Deus, é confiar, na porta, que Deus fecha, no não que ele dá, no tempo, que ele ainda não fez, sabe, a palavra do Senhor, diz que a vontade dele, é boa, é perfeita, e é agradável, e a palavra, também nos ensina, a orar, conforme a vontade dele, então é dizendo, se você sabe, que ele é seu pai, que ele te ama, que ele quer o seu bem, que ele tem planos de paz, que ele quer fazer você, caminhar, e prosperar, então, você vai confiar, na vontade dele, a gente ora, a gente clama, a gente pede, mas ao final, tem que sempre haver, essa submissão, de quem, se submete, porque confia, no seu Senhor, que seja feita, Senhor, a sua vontade, porque, em todas as ações, de Deus, há um propósito, e sem dúvida, que você, em meio a isso, vai pensar, Deus, por que o Senhor, ainda não fez, o tempo está passando, outras vezes, você vai dizer, Senhor, por que o Senhor, não abriu essa porta, em algum momento, você vai dizer, Deus, por que o Senhor, está deixando isso acontecer, não é assim, mas, certamente, que, um coração, que, busca o Senhor, e sabe, que a sua vida, é guiada por Ele, vai descansar, numa certeza, a minha vida, está debaixo, de um decreto, e não é de um homem, é do todo poderoso, então, eu posso confiar, no meu Deus, em meio a aflições, vai ter momentos, que você vai dizer, Deus, me tira dessa prova, Senhor, chega aqui agora, eu não suporto mais, e lá na frente, tendo passado, pela prova, tendo vencido, a angústia, você vai dizer, Deus, realmente, o Senhor promoveu, coisas que eu nem imaginava, no meio dessa situação, não é assim, quando Jesus pede, para passar o cálice, e ao final, Ele vai dizer, Ele pede, e pede, e pede, mas ao final, Ele diz, que seja feita, a sua vontade, me lembro de algumas vezes, de ter dito isso, para o Senhor, e por mais que na hora, nos doa dizer isso, porque você quer, que Deus faça a sua vontade, claro que você quer, Deus, eu quero que o Senhor faça assim, eu queria que o Senhor agisse, dessa forma, né, e quando você, realmente, se dispõe, a dizer, Deus, seja feita a tua vontade, mesmo sabendo, que a vontade de Deus, pode não ser, exatamente, o que você gostaria, que fosse, desse, lá na frente, você acaba dizendo, é Senhor, realmente, vale a pena, entregar essa causa, nas tuas mãos, confiar nas tuas mãos, não ficar, sabe, argumentando, ou, batendo com Deus, e dizendo, olha Senhor, mas tinha que ser assim, porque você sabe, que no final, Ele é quem sabe de tudo, de tudo, em todo o tempo, quantas portas, Deus já fechou, portas que você, gostaria de entrar, quantos não, Deus já te deu, por esses dias, eu conversava com a irmã, e eu dizia, já pensou, se Deus atendesse, tudo que a gente, quisesse, primeiro, a gente nem estaria, aqui, depois, nós, provavelmente, estaríamos, com outras pessoas, como, nossos companheiros, nossos cônjuges, não é verdade, que a gente, sempre pede, acha que está certo, muitas pessoas, teriam sido, feridas, através das nossas, petições, do nosso querer, da nossa razão, e, desse jeito, quantas pessoas, teriam, nos visto, viver coisas, que, não era, da parte de Deus, então, Deus, no seu amor, ele cuida da gente, dizendo, eu disciplino, eu corrijo, eu abraço, eu envolvo, eu te escondo, quando precisa esconder, você já parou, para pensar, quantas vezes, você pediu, para ser notado, e Deus, simplesmente, te escondeu, não deixou, ninguém lembrar, de você, é verdade, quantas vezes, em um deserto, você pediu, Senhor, faz alguém, lembrar de mim, e alguém, nem lembrou, ninguém lembrou, na verdade, e depois, você entendeu, que, a sua experiência, foi de, confirmações, dos planos de Deus, foi de, passar, né, e ser aprovado, por Deus, e, reconhecer, a voz de Deus, e viver, o sobrenatural, do Senhor, se você, tirasse um tempinho, hoje, assim, só para dizer, assim, não Deus, quantas coisas, eu já pedi o Senhor, e o Senhor, não me concedeu, realmente, só sabe todas as coisas, porque, se o Senhor tivesse feito, teria acontecido, isso, isso, e isso, porque, na hora, que a gente, quer algo, a gente, não mede, né, a gente, não mede as consequências, não mede o que está por vir, a gente, simplesmente, quer, por acreditar, que é a melhor decisão, por acreditar, que é o melhor caminho, quantas vezes, Deus mudou, a sua rota, se a gente, tiver o Senhor, a direção dele, como o GPS, da nossa vida, você vai ver, você quer ir por um lado, Deus está dizendo, não é por aqui, é por aqui, é pelo outro lado, Senhor, eu quero fazer assim, não, mas não é assim, é dessa forma, você vai querer ir, Deus vai dizer para você não ir, outras vezes, você não vai querer ir, Deus vai dizer para você ir, nós precisamos sempre, da presença de Deus, da direção de Deus, da voz de Deus, e confiar, na vontade dele, ainda ontem, eu lembrei de algo, pastor, eu fiquei assim, Deus, quantas pessoas devem questionar, às vezes, algumas coisas que a gente vive, e a resposta, que veio para mim, da parte do Senhor, foi, só deu uma resposta, minha filha, está tudo certo, porque é Deus quem quer assim, estou sendo guiada, pelo meu Senhor, então, o que eu fizer, onde eu estiver, como eu, fizer, sendo guiado pelo Senhor, está tudo bem, porque é a vontade dele, e tem uma coisa, que ninguém pode questionar, é a vontade de Deus, você acha que, você ficar se descabelando, batendo a cabeça na parede, gritando, fazendo o biquinho, vai mudar o que Deus quer fazer, Deus é muito seguro, em tudo que Ele faz, nós não somos, pastor, nós não somos, às vezes, nós tomamos decisões, e, alguém vem, e conversa com a gente, e seu pensamento, já começa meio que, será que eu estou certo, será que eu agi, da forma correta, daqui a pouco, alguém vem, faz um drama, e o seu coração, que é enganoso, se deixa envolver, pela emoção, Deus não é assim, Deus Ele é certo, porque Ele sabe de tudo, aleluia, então, às vezes, você está até aí, dizendo, Senhor, mas eu já pedi tanto, eu já chorei tanto, eu já clamei tanto, o Senhor está vendo, as minhas lágrimas, e o Senhor continua, agindo, dessa forma na minha vida, é porque Deus sabe, o que é melhor para você, e não vai ser, você trancar a porta, como um filho rebelde faz, na sua fase adolescente, eu não quero falar com você, alguém já fez isso, me deixa quieto, me deixa em paz, e você tranca a porta, tem que esperar Ele abrir, se não quiser se estressar, deixa Ele um tempo lá, você pode trancar a porta, mas Deus está lá, não tem lugar, que você possa, se esconder, ou fugir, aleluia, da fase do Senhor, então Ele está lá, olhando, está dizendo, tudo bem, você vai ficar chateado, mas eu sei que é o melhor para você, Deus não se deixa ser pressionado, não tem como a gente, encurralar Deus, pressionar Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele sabe o que Ele está fazendo, e por mais que muitas vezes, você queira acreditar, que Deus não se importa, ou que Ele se esqueceu, ou que Ele está indiferente a sua dor, acredite, Ele está com você, Ele te ama, e Ele sabe muito bem, o que Ele está fazendo, tudo o que Deus faz, o que apraz, quando você diz, não, mas Ele só faz o que apraz Ele, porque o que apraz a Deus, é ver seus filhos bem, qual é a alegria de um pai, qual é a alegria de uma mãe, não é ver seus filhos bem, o que eu vou fazer, é para ver meu filho bem, ainda que na mente dele, uma correção, por exemplo, traga para ele, chateação, sofrimento, ou decepção, por aquele momento, mas eu estou fazendo, porque eu sei que eu quero ver Ele bem, então o que agrada a Deus, o que agrada a Deus fazer, é para o nosso bem, nós como coroa da sua criação, nós somos testemunhos de Cristo na terra, o plano que Deus fez, foi lindo e perfeito para nós, então, toda a forma de Deus trabalhar, e nos conduzir, vai ser para o nosso bem, se você está aí orando, e não colocou, que seja feita, segundo a sua vontade, comece a declarar agora, Senhor, eu já tenho orado muito, por esta causa, eu já tenho clamado muito, eu já tenho até dado, algumas dicas para o Senhor, porque a gente faz isso mesmo, é natural, e Deus entende, quando a gente diz, Deus, bem que o Senhor podia fazer assim, 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 você diz, Senhor, eu já fiz isso, mas eu sei que como pai, o Senhor me entende, eu quero verdadeiramente confiar em Ti, e deixar o meu coração, transmitir a minha boca, expressar, falar, declarar, mas que seja feita, a Tua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita, e ela é agradável, amém? Deixe a benção em Cristo Jesus. Amém, eu quero aqui, falar para a irmã, Ivanilde Alves, ela disse, oremos pelo meu esposo, por libertação, sou crente, ele não, o nome dele é Raimundo Nonato, esperando em Deus, pela conversão dele, eu creio em nome de Jesus, me dê uma palavra, pastor Chico Chagas, a palavra está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, aceita o Senhor Jesus, salva-te e Tua casa, a palavra de Deus, hoje, para o culto no lar, é uma palavra, que fala sobre a nossa vitória, nossa vitória em Cristo, irmão, a vitória em Cristo, é algo surpreendente, algo tremendo, porque, eu gosto muito de falar sobre fé, às vezes me torna até, sei lá, inconveniente, porque falo muito sobre isso, mas não tem como você ser crente, que vive os milagres de Deus, irmão, sem fé, e a palavra que coloquei aqui hoje, era, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos, a prova, como é que você vai provar o que você não vê, com a sua fé, com a sua fé, esse final de semana, nós estivemos com os irmãos, que vieram de Alagoas, pastor Marcos, sua esposa, pastor Manuel, sua esposa, o irmão David, o irmão Daniel, e suas esposas, e a irmã Kátia, eles foram hospedados, na fazenda do pai, e nós falamos muito sobre isso, fizemos lá, três devocionais, três cultos, maravilhosos, e falamos muito sobre fé, e a gente precisa falar sobre isso, especialmente nós pastores, porque, os irmãos e irmãs, que nos ouvem, em vários lugares do mundo, eles precisam entender, que a nossa fé, é o que agrada a Deus, e é, os ingredientes do milagre, o milagre, ele é composto de fé, quando você coloca a sua fé em ação, você está dizendo para Deus, que crê no poder dele, e aí já é, meio caminho andado, para Deus realizar, o que ele quer fazer na sua vida, porque sem fé, a gente não agrada a Deus, a gente não tem a direção de Deus, e vamos ficar, meio que como um barco a deriva, pastor, mas, explique melhor, o que é fé, essa palavra tão pequena, F, E, acento agudo, fé, o que é fé, pastor? Fé, é quando você crê, fé, é quando você tem consciência, é quando você tem convicção, que Deus realiza, aquilo que você está precisando, as coisas mais impossíveis, as coisas, porque para você, você fala, para mim não dá não, não tenho forças, para transportar isso aqui não, é como se você tivesse, um container para transportar, e você dissesse, aqui só vai um caminhão, pois é, eu com as minhas mãos, eu não consigo, não consigo botar nas minhas costas, não consigo transportar nos meus braços, não consigo, e aí você vai entender, que Deus, consegue, e ele não consegue, fazendo esforço, porque Deus, ele não precisa de esforço, para fazer o milagre, na sua vida, precisa, Deus precisa fazer esforço, força, não, ele não precisa fazer isso, ele simplesmente, diz faças, né, Bartimeu era cego de nascença, palavra de esclarecimento, o cego de Jericó, e Jesus perguntou, o que é que você, o que é que eu faço a você, ele disse, Deus, Senhor, eu quero ver, Jesus disse, veja, o leproso disse, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode, me tornar limpo, Jesus diz, eu quero ser limpo, Deus não precisa se esforçar, você vai pagar uma prestação, um celular, comprou para um filho seu, um carro, sei lá, qualquer coisa, você faz um esforço danado, faz uma economia danada, você faz hora extra, você trabalha em outros serviços, você faz um monte de coisa, para poder realizar aquilo, agora Deus não precisa disso, por quê? Porque ele é absoluto, porque ele é soberano, Deus não precisa se esforçar, para operar o meu milagre, então o que é que ele precisa, para realizar o meu milagre? Ah, ele precisa da fé, tem duas coisas que Deus precisa, para realizar o nosso milagre, a primeira coisa é fé, e a segunda coisa, você se tornar merecedor, ou merecedora, de que ele faça esse milagre, porque às vezes, nós estamos clamando a Deus, pedindo as coisas a Deus, mas não estamos na posição de receber, se alguém chegasse para você, vamos supor que essa ovelhinha aqui, é você, você chegasse, para mim agora e dissesse, me dê um presente, e já virasse as costas, e fosse embora, quando eu fosse estender a mão, para lhe dar o presente, você já estava distante, que não recebia o presente, por quê? Porque não estava próximo, então, Deus precisa que nós estejamos, na posição, para recebermos, o que ele, vai nos dar, quando o filho nosso, pede alguma coisa, ele pede, fica esperando, a sua resposta, fica esperando, você estender a mão, e fazer aquilo que ele, que você está pedindo, e assim não é, mamãe, estou com fome, me dê um pão, já fica as vezes, com a mãozinha assim, aí você toma, toma meu filho, mamãe me deu um chocolate, papai me deu, é assim ou não é? Mas a mãozinha está aqui, quer dizer, ele está na posição, para receber das suas mãos, o que você tem para dar, aí o que é que eu estou querendo dizer, eu estou querendo dizer, que tem pessoas, que pedem a Deus, mas não fica na posição, pedem a Deus, corre para o pecado, pedem a Deus, corre para a desobediência, pedem a Deus, sai da presença dele, por um motivo ou por outro, e aí, como é que eu vou dar algo a meu filho, se ele não está na minha presença, para receber? Então, muitas pessoas estão vivendo, uma época de, de incerteza em suas vidas, não é porque Deus não queira dar, Deus quer, mas é porque elas não estão fazendo, por merecer, aquilo que Deus quer dar, nós precisamos entender isso, irmãos, como é o trabalhar de Deus, por que que Deus é assim? Porque Deus é santo, três vezes santo, e como Deus é santo, nós precisamos estar na presença dele, em santidade, tem gente que diz, não, eu fui crente, eu já vi pessoas dizer isso, eu fui crente, não sei quantos anos, eu fui, outro dia uma pessoa, outro dia não, já tem um tempo já, não sei quanto tempo, se um mês, ou dois, ou três, uma pessoa ligou para mim, eu atendi, comecei a conversar com ela, e ela disse, eu não sei como é que pode isso, na igreja que eu congrego, todo mundo é abençoado, só eu que não sou, eu peço as coisas a Deus, Ele nunca me dá, eu vejo todo mundo agradecendo, todo mundo testemunhando, mas eu não recebo, e eu falei, tem algo errado, não tem não? se você pede as coisas a Deus, eu sei que tem um tempo dele, e Ele só faz no tempo dele, como também Ele só faz o que agrada a Ele, o que é que agrada a Ele? Dá, aqueles que estão na presença dEle, seus filhos, que respeitam Ele, que sabem que Ele é Deus, que procuram fazer tudo para agradá-Lo, né, aí depois conversando com essa pessoa, ela mesmo me disse, que ela é crente, mas no final de semana, que ela quer ir para uma festa, ela gosta muito de dançar, ela vai, dança, fuma, bebe, e aí? Tem algumas pessoas, que querem as coisas de Deus, sai com um, sai com o outro, fica com um, fica com o outro, não tem um comportamento de crente, quer dizer, se não tem comportamento de, de filho, ou filha de Deus, como é que quer receber? Eu tenho 12 filhos, eu, se a pessoa disser, olá pastor, seu filho lá, quando ele mostrar meu filho, eu já vou dizer, é Jomar, é Chiquinho, é pastor Gabriel, é pastora Anja, é pastora Márcia, é pastora Kelly, eu conheço meus filhos, é o pastor Jones, é, eu começo a dizer que eles são, porque eu conheço, mas se a pessoa disser assim, pastor Chico, olá lá, seu filho, eu olho assim, não, aquele ali não é meu filho, não, por quê? Porque eu conheço, Deus conhece quem é filho dele? Deus sabe quem é, então às vezes você se acha filho, mas não é filho, por quê pastor? Porque não faz o que agrada ao pai, você sabia que tem pais, pais aqui na terra, entre nós, que tem vergonha de dizer, que é pai daquele filho, ou daquela filha? inclusive tem pai que já disse isso para a filha, eu tenho vergonha de ser seu pai, tem pai que na hora da raiva, não deveria dizer, mas diz, antes você não tivesse nem nascido, imagine aí, Deus não faz isso, mas Deus fica triste, se a palavra de Deus diz, que Deus não tem alegria, pela morte dos pecadores, e sim pela morte do injusto, então se ele não tem alegria, ele tem tristeza, se a palavra de Deus diz, em Romanos 10, 38, o meu justo, quer dizer, aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus, ele viverá da fé, e se ele recuar, não há alegria na minha alma por ele, então essa pessoa está entristecendo a Deus, E aí? Como é que eu quero, sabe, provar a minha fé a Deus? Eu digo que creio, Senhor eu creio, mas eu não creio o suficiente, para me abster do pecado, para fugir das armadilhas do diabo, o diabo, você sabe como é que o diabo trabalha? Ele trabalha roubando bênçãos, ele é ladrão, a palavra de Deus diz, ele é caluniador, ele é acusador, ele trabalha roubando a bênção, o que o inimigo faz é o seguinte, o inimigo faz assim, você está pedindo a bênção, Deus está olhando para você, Deus está te ouvindo, e aí, você naquela hora que pediu a bênção, Deus está disposto a te dar a bênção, o que é que o diabo vai fazer, para tomar a sua bênção? Ele não vai ficar para ele, que Deus não vai abençoar ele, mas ele quer impedir que a bênção de Deus, chegue até você, como é que ele impede? Ele impede fazendo com que você, saia da presença, faz de conta que você está aqui, de frente para Deus, aí você pede a Deus, Deus está olhando para você, aí ele está ali, ele faz, aí você olha, vem cá, olha aqui, isso aqui como é gostoso, aí você vai para lá, pronto, está aí, a ovelhinha agora, nesse momento, está aqui, saiu da presença, virou as costas para mim, faz de conta que ela está de costas, virou as costas para mim, foi embora, aí Deus ficou olhando, eu queria abençoar, mas ela foi embora, não ficou, ele trabalha fazendo isso, quando o Balaão foi chamado, o Balaque, para amaldiçoar o povo de Deus, e não conseguia amaldiçoar, ele disse para Balaque, eu não tenho como amaldiçoar esse povo, esse povo está em santidade, se você quiser que eu amaldiçoe, manda umas mulheres para lá, olha aí, para que esses homens adoterem, e aí eu amaldiçoo, ou seja, a legalidade que nós damos, para o diabo agir nas nossas vidas, é quando nós saímos da presença de Deus, aí ele vai, está trazendo aquele momento ali, a derrota do crente, o diabo trabalha para derrotar, ele não pode derrotar Deus, ele não tem poder para isso, mas ele pode derrotar o crente, que der ouvidos a ele, quando nós damos ouvido ao inimigo, nós estamos dando a ele legalidade, para ele nos derrotar, chega um amigo, você agora é crente, as amigas, mulher você é crente? falha mulher, por que você foi ser crente? ah, porque eu me sinto bem, porque eu sinto a presença de Deus, porque eu preciso de Deus, todos nós precisamos, não sei o que, não sei o que, não mulher, você está deixando de viver sua vida, você não vai poder beber, não vai poder dançar, não vai poder ficar com ninguém, você não sei o que, aí você, se você der ouvidos àquilo ali, e for com aquela pessoa para o pecado, naquele momento, as suas bênçãos são suspensas, todas são suspensas por Deus, por que? porque você saiu completamente da presença de Deus, está me entendendo? saiu da presença, quem sai da presença, não tem como receber, então a palavra hoje, é para dizer, que os ingredientes da fé, aquilo que vai, os ingredientes do milagre, é a fé, e a obediência, com a fé você crê, com a obediência você fica na presença, você fica olhando para Ele, Deus, e dê pai, dê paizinho, estou precisando, Ele vai olhar para você e vai dizer, Amém, estou me agradando de você, minha filha, estou me agradando de você, meu filho, estou me agradando, porque você está fazendo aquilo, que agrada o meu coração, eu vou te abençoar, e Ele abençoa, temos que ter cuidado, para não perdermos, o que Deus tem para nos dar, o inimigo ele gosta muito de trabalhar, tirando-nos da presença de Deus, porque no mundo você tem duas escolhas, especialmente agora, nessa época de internet, você sabia que tem o famoso crente, o crente do microfone, nossa pastor, que crente é esse, é o crente que só é crente, quando está com o microfone na mão, tirou o microfone, e ele acabou, se ele não dá um louvor, ele não dá um glória, ele não faz nada, sem microfone, ele é um crente morto, ele até podia comprar um microfone, pendurar aqui no pescoço, e andar com ele, para ver se ele deixava o Espírito Santo usar ele, o crente do microfone, o profeta do microfone, tem gente que na igreja, é calado o tempo todo, não dá um glória, famoso queixo de concreto, mas bota o microfone na mão para ver, quer dizer, ele só dá glória para se amostrar, quando está só, não glorifica, não chora, não sente, não se aquebranta, e aí? Ele pensa que a igreja, acha que ele é cheio do Espírito Santo, mas quem conhece ele é Deus, tem o crente da ocasião, o que é o crente da ocasião? É o crente que é de acordo com o momento, se ele estiver perto de crente, ele é crente, se ele estiver perto dos filhos de Satanás, ele é filho do diabo, ele gosta de piada imoral, boca cebosa, fala tudo, quer dizer, ele não está agradando a Deus, é crente do momento, aí tem o crente Raimundo, que esse é o mais conhecido da igreja, o pé na igreja, o pé no mundo, tem o crente Raimundo, aí tem o crente boi, o crente boi é aquele que o pastor está pregando, a irmã está contando o timo e o milagre, e ele faz, hum, será que é verdade? Ele não crê, no milagre dos outros, então não recebe o dele, Deus não dá, porque se der a ele também, ele não vai acreditar que foi Deus, ele vai achar que foi coincidência, e tem o crente gato, o crente gato não é porque ele é bonito não, é porque ele fica em cima do muro, ele olha para o lado de Deus e para o lado do cão, para o lado de Deus e para o lado do cão, ele não sabe onde é que fica, fica em cima do muro, tem o crente que quer holofotes, ele só vai para o culto se tiver oportunidade, se ele for três cultos, não chamar ele para louvar ou dar uma saudação, ele não vai mais, eu sei que todo mundo ama fazer a obra de Deus, mas você tem que ser crente onde você estiver e do jeito que você estiver, sabe por quê? Porque você tem que escolher entre galardão de Deus ou capa de revista, vamos ouvir esse hino da Marilda Calisto, que fala a grande verdade, você quer capa de revista ou quer galardão? Eu quero galardão, quero galardão Jesus, nós queremos galardão Jesus! Existe um jeito de achar que todo mundo está errado, só você está certo, não é normal, já está mais do que na hora de você virar a página da história, e olhar direito pra ver o que é real, se vai valer a pena dizer então, diga, se não vale um pouco, pra não se arrepender, os sinais estão aí em toda parte, Jesus vai votar, os sinais estão aí em toda parte, nos murais e nos jornais, no rádio nunca mais tocou aquela canção que diz, o que adianta é ganhar um lindo troféu aqui, e ser capa de revista, ser chamado de cantor, ter um carro importado e morar numa mansão, se diante do Deus vivo eu não ter meu galardão, diz que tá aqui do relógio não para, não para, não para, não para, a prata e o ouro não compram a minha alma, minha alma foi comprada pelo sangue lá na cruz, minha alma foi comprada pelo sangue de Jesus, os sinais estão aí em toda parte, nos murais e nos jornais, no rádio nunca mais tocou aquela canção que diz, ser valente, bebejando o Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, ser valente, bebejando o Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, o que adianta é eu ganhar, um lindo troféu aqui, e ser capa de revista, ser chamado de cantor, ter um carro importado, e morar numa mansão, se diante do Deus vivo eu não ter meu galardão, diz que tá aqui do relógio não para, não para, não para, a prata e o ouro não compram, a minha alma, minha alma foi comprada pelo sangue de Jesus, eita, minha alma foi comprada pelo sangue de Jesus, foi sim Jesus, minha alma foi comprada pelo teu sangue, Aleluia, louvado seja o nome do que vive, reina para sempre, Rádio Pão da Vida, Rádio do Povo de Deus, eita Jesus maravilhoso hein, que Deus grandão, que Deus maravilhoso, que Deus cheio, da glória dele, pois é irmãos, nós tivemos, um final de semana muito abençoado, um culto muito abençoado, não só em Mossoró, mas em todas as igrejas, Pão da Vida, com almas ganhas para o reino de Deus, nós louvamos o nome do Senhor, e agradecemos, pela bondade infinita do nosso Deus, daqui a pouco eu vou mostrar aqui o vídeo, da consagração dos pastores de Alagoas, eu quero aqui mandar um abraço, a todos os irmãos de Alagoas, glorificar o nome do Senhor, porque Deus, Ele é tremendo irmãos, quando Deus ama uma obra, quando Deus tem compromisso com a obra irmãos, Ele, Ele vai providenciar o crescimento dessa obra, Ele vai, mover pessoas, de várias partes, para fazer a obra, o Senhor Ele é grande, Ele é poderoso, Ele sabe todas as coisas, e Ele vai estar fazendo a obra, deixa eu só localizar aqui, glorificando e exaltando o nome do Senhor, pela alegria, que Deus colocou no coração do pastor Chico Chagas, nesse final de semana, nós passamos com os irmãos que vieram lá do estado de Alagoas, irmãos conhecedores da palavra de Deus, obreiros preparados, para fazer a obra, e eu louvo a Deus e agradeço, pelo amor que Deus tem por essa obra, pela alegria que Deus tem por essa obra, os irmãos sabem que, o amor de Deus pela pão da vida, é algo que você sabe, não tem como, não reconhecer, a presença de Deus na pão da vida, uma igreja que, agrada o coração de Deus, que faz aquilo que agrada a Deus, nós tivemos, um final de semana maravilhoso, falando com os pastores que vieram, sobre a pão da vida, sobre esse trabalho que a igreja realiza, eles estiveram conosco, vendo o trabalho de Deus, participaram do almoço dos moradores de rua, foram, na casa do pai, momentos maravilhosos, nós vivemos juntos, e eu fiquei muito feliz, irmãos, muito grato ao nosso Deus, porque, eu vi lágrimas, eu vi choro, eu vi as irmãs que vieram, chorando de emoção, ao ver, ao ver Deus na vida, da pão da vida, ontem no almoço dos moradores de rua, isso aí foi ontem, mulheres grávidas, morando na rua, se a gente não tem levado esse comezinho, muitas não tinham nada para comer ontem, domingo, tudo fechado, e os irmãos estavam conosco ali, nós oramos com os moradores de rua, agradecendo a Deus, por esse momento, tremendo, maravilhoso, que Deus nos proporcionou, né, então nós temos uma gratidão muito grande ao nosso Deus, por tudo isso, irmãos, que Ele tem feito, glorificamos, adoramos, bendizemos, o nome santo do Senhor nosso Deus, porque irmãos, não tem nada melhor, do que você fazer o que agrada a Deus, quando você faz o que agrada a Deus, não tenha nem dúvida, que Deus vai fazer o que te agrada, fez o que agrada a Ele, fez, então pronto, Ele vai fazer o que te agrada, porque Deus é fiel, irmãos, Deus é fiel, ah, mas pastor, eu tenho medo de fazer e não receber, eu tenho medo de ser fiel, não tenha medo não, irmãos, não tenha medo não, porque o nosso Deus é fiel, Ele é fiel e a fidelidade dEle dura para sempre, as pessoas que ajudam, esse aí que está falando agora, Ele e a esposa, no meio da rua, com nove meses de gravidez, e nós fomos ao encontro dEle e dela ontem, e entregamos dois lençóis, novos, macios, as irmãs estavam conosco quando viram, eu quero dizer a você, porque às vezes você está vendo eu falar isso aqui, mostrando isso aqui, olha aí os pastores, Marcos e Manuel, as suas esposas, irmãos, irmão Daniel, né, olha aí, esse daí é um filho que nós temos, chama a gente de pai, tem o maior carinho por nós, então às vezes você vê a gente fazendo essa obra aqui, tem muita gente que diz assim, nossa pastor, para que você mostra? o Senhor faz e mostra? não era para mostrar não, sabe por que que eu mostro? porque eu não faço com o meu dinheiro não, isso aqui não é feito com o meu dinheiro, isso aqui é feito com dízimos e ofertas dos irmãos e das pessoas que amam a obra de Deus, aí como é que eu vou provar que eu fiz se não mostrar? como é que eu vou dizer aos irmãos que eu fiz? não, eu fiz, sim, mas se eu, se eu não mostrar, vão achar que eu não fiz, quando você faz com o seu dinheiro, aí você não precisa mostrar para ninguém, você está fazendo com o seu dinheiro, mas quando você faz com o dinheiro dos irmãos, você tem que mostrar, é preciso mostrar, porque se você não mostrar, ele não vai saber que você empregou os dízimos e ofertas dele, na obra, estão me entendendo agora? por que que o pastor Chico mostra? é por causa disso, a gente faz essa obra há muito tempo, há mais de 10 anos, e sempre mostramos para as pessoas verem, se você quiser ajudar em cima, aí está o QR Code, para você fazer o seu Pix, ajudar, nós construímos, uma clínica maravilhosa, que está terminando, uma clínica abençoadíssima, uma estrutura, os irmãos ficarem impactados, você vê pela TV, vê pelo celular, vê a gente mostrando aqui, que a gente mostra mesmo, mas você só vai saber a dimensão, quando você vier, vê com seus olhos, ah, aí você vê, quando você vier realmente, vê com seus olhos, aí você vai dizer, rapaz, é maior do que o que eu pensava mesmo, é muito maior do que o que eu imaginava, enquanto isso, você não vai saber não, e eu louvo a Deus, agradeço a Deus, porque Deus tem levantado, vidas, apaixonadas pela obra deles, irmãos queridos, que, ofertam, dizimam, que mandam dizer para mim, pastor, eu amo tanto essa obra, eu não tenho, pastor, como, como não, me emocionar, vendo essa obra, eu amo essa obra, pastor, eu fico feliz, porque eu sei, que foi Deus que levantou, eu sei, que é Deus que está levantando, glória a Deus, tem muita gente, irmãos, muita gente mesmo, que precisa entender, que às vezes, o chamado de Deus na sua vida, ele é muito maior do que o que você imagina, muito maior, tem gente que recebe o chamado de Deus, mas não entende não, sabe, tem gente que foge, tem pessoas que fogem, você está mostrando uma obra dessa aqui, e ela está fugindo, ela está correndo, ela não fica para, para ver e para ser abençoado, não, sabe, tem gente que tem inveja, porque tem o desejo de fazer, mas não tem a coragem para fazer, pastores, eu estou falando de crentes, pastores, homens da igreja, que não se sentem bem, quando vê a gente fazendo a obra, eles não fazem, não quer que a gente faça, não, e se você for dar atenção a eles, você não faz mesmo não, a palavra de Deus diz, nos importa ouvir a voz de Deus, não é assim não? É, porque você está junto com esse povo na rua, não é todo mundo que quer estar não, porque eles não tem nada para dar, as pessoas só querem ajudar quem pode recompensar eles, só querem ajudar quem tem condições de recompensar eles, aí a gente vai atrás do, do desamparado, do que está sozinho, do rejeitado até às vezes pela família, nós vamos atrás, né? Aí um, um morador de rua desse, ele conta o milagre, tem gente que não acredita que Deus fez o milagre na vida dele, como se ser pobre, fosse, algo que Deus não operava, porque a pessoa é pobre, já pensou? Nós tivemos aí um irmão contando que Deus curou ele de um câncer, olha o pastor Manuel, emocionado com a esposa, abraçando ela, emocionado, chorando, eles choraram demais quando viram a obra, ficaram emocionados, quando viram a obra que Deus está fazendo, choraram quando chegou dois, um dizendo que tinha sido curado, e o outro dizendo que, queria aceitar Jesus, olha aí os irmãos lá de Alagoas, as irmãs, a irmã Cátia, se emocionou, porque ela via pela, pela, pela internet, o pastor enxugando as lágrimas, eles nunca tinham visto ao vivo, e quando vê a qualidade da comida que nós damos a eles, né, aí eles ficam maravilhados, meu Deus do céu, pastor, que coisa linda, que coisa abençoada de Deus é isso, por quê? Porque eles não estavam acostumados, a verem isso, amados, a pão da vida vai continuar assim, sabe por quê? Porque nós estamos no caminho certo, nós estamos no caminho certo, nós vamos continuar desse jeito, porque a palavra de Deus nos diz, que nós estamos fazendo o que agrada a Deus, Aleluia Jesus, estamos fazendo o que agrada a Deus, e se estamos fazendo o que agrada a Deus, vamos continuar fazendo, porque Ele está abençoando, a quem nos abençoa, está abençoando esta obra, porque Ele sabe do nosso coração, né, olha esse irmãozinho aí, ele chorou dizendo, Deus, Deus, me curou de um câncer, ele tinha, ele tinha, problemas na medula óssea, olha ele falando, escute, e Ele cura mesmo, eita glória, e aí, que maravilha, hein, é, já estava na internet, já estava, eu consigo, estou ouvindo aqui, já estão vibrando de alegria, glória a Deus, glória a Deus, eu tinha, sabe o que, a nossa é minha, no sangue, fui curado, é, o exame, cuidado para não derramar sua comida, tá bom, ah, como é que é para ficar mais forte ainda, vamos lá, vamos lá para a praça, vamos para os carros, vamos para os carros, ó, irmão aí, estimunhando foi curado de câncer, eita Deus, e nós podemos ver, nos olhos da fé, o nome dele ser inscrito no livro da vida, abençoa a paz santa, a vida do teu filho, da saúde, paz e felicidade, meu Deus, eu, 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 tá vendo aí, irmãos, como é, como é abençoado, a obra da pão da vida, a pessoa vem se entregar a Jesus, onde a gente tá, vem buscar Deus, na onde a gente tá, muitas vezes eu tô num canto, a pessoa chega, pastor, Chico, eu quero aceitar Jesus agora, eu quero me entregar para Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, do Deus, que vive e reina para sempre, olha os irmãos, chegando aí na casa do pai, é, conhecendo a casa do pai, vendo a, a beleza, do que Deus está fazendo, das coisas que Deus está fazendo, das coisas que Deus está realizando, eles ficaram maravilhados, porque você vê pela internet, mas quando você chega na casa do pai, você percebe que é bem maior do que o que você imagina, a obra é bem maior, nós estávamos mostrando para eles, com detalhes, eles foram embora impactados, saíram hoje de manhã cedo, antes de seis da manhã, pegaram a estrada, porque eles têm doze horas de viagem, para chegar lá, onde eles moram, eu quero aqui agradecer a Deus pela vida, desses amados irmãos que vieram, trazidos por Jesus Cristo até aqui, para serem consagrados, e receber a direção de Deus, a irmã Malene, seu esposo Daniel, a irmã Edjane, seu esposo pastor Marcos Ferro, o irmão, a irmã Gisélia, e seu esposo pastor Manuel, pastora Gisélia agora, pastora Edjane, o amado irmão David, David Gisélia, Manuel, e sua esposa, não, é David e Dinha, Gisélia e Manuel, pastora Gisélia e pastor Manuel, glória a Deus, será que escreveu direito aqui Jesus, louvado seja Deus, quero mandar um abraço lá em Alagoas, para o amado irmão Adriano, e sua esposa Eliette, e a filha Elisa, todos os irmãos lá de Junqueiro, onde está sendo aberta a igreja Pão da Vida, lá muito em breve vai estar de portas abertas, para a glória do nome santo de Jesus, nós glorificamos o nome do Senhor, e agradecemos, então você que é dizimista desta obra, você faz a obra, que agrada o coração de Deus, porque você tem dado, o seu dismo, a sua oferta, tem trazido a esta obra, para a glória do nome de Jesus, e aonde nós chegamos, nós encontramos, pessoas que são usadas por Deus, para ajudar a Pão da Vida, para ajudar a Pão da Vida, anjos, vocês dizimistas, ofertantes são anjos levantados por Deus, para fazer esta obra, entrei lá no galpão, mostrei a eles, o trailer, o salão de beleza, dos moradores de rua, com água, banheiro, com tudo, esta obra irmãos, é uma obra, que Deus ama, e nós somos, recompensados, abençoados por isso, quando eu digo a você, para abençoar esta obra, eu estou dizendo isso, para você ser abençoado, pois quem abençoa, a obra que Deus, colocou diante dos seus olhos, já tem a recompensa, do céu garantida, meu irmão, já tem a recompensa, do céu garantida, e ninguém vai parar, o trabalhar da Pão da Vida, não, ninguém vai parar, porque esse é o chamado de Deus, não tem quem pare, eu quero aqui, agradecer, aos irmãos, que fizeram a obra, lá em São Paulo, agradecer, a irmã Sônia, irmão Renato, não posso nem falar nome, que são tantos, mas essas três famílias, o irmão Renato, irmã Sônia, irmão Júnior, sua esposa Zoraide, irmão Renê, irmã Ana Maria, essas famílias, ajudaram muito, a igreja Pão da Vida, lá no início, isso aqui é o irmão Júnior, irmão Júnior, irmão Zoraide, a irmã Zoraide, vocês estão vendo aí, ela é irmã da irmã Solange, que vocês viram esses dias, aqui com a irmã Sônia, elas são irmãs, e o irmão Renê, é irmã delas também, então essa família, entrou para a família Pão da Vida, por reconhecer Deus nessa obra, e tem ajudado tremendamente aqui, é eles, eles com as camisas do Encontro com Deus, esse final de semana, irmão Júnior, muito obrigado, irmão Júnior foi quem arranjou a casa, para o pastor Henrique, foi quem arranjou, o prédio da igreja, para a gente alugar, olha a irmã Angela Tiba, lembra que vocês vêem ela aqui, essa aqui é a irmã Angela Tiba, está aí com o pastor Ellison, o pastor Aquelinha, lá em São Paulo, o pastor Ellison foi para participar, para ajudar o pastor Henrique, essa obra, o meu filho John também estava lá, olha aqui, o pastor Henrique, o pastor Aparecida, a irmã Lidiane, que é a filha da pastora Aparecida, que foi morar com ela agora, mudou-se para São Paulo também, com o Aquelinha e Ellison, deixa eu mostrar, olha que foto linda irmãos, essa aqui tem que fazer assim, olha que foto linda, os irmãos que, estavam participando, do encontro com Deus, lá em São Paulo capital, olha a alegria, aí eles estavam de frente, ao púlpito da igreja, Pão da Vida em São Paulo capital, visite a Pão da Vida, em São Paulo capital, no bairro Santana, rua Doutor Zucchi, em 550, 5 minutos do metrô, bem pertinho para você ir lá, conhecer, nós mandamos para lá, um pastor maravilhoso, pastor Henrique Jorge, pastora Aparecida, visite, para você participar da alegria, de estar em uma igreja família, deixa eu ver quem mais, olha que coisa linda, glória a Deus, como Deus é tremendo, a irmã Elisa, veio dos Estados Unidos, estava lá no encontro com Deus, olha aqui a irmã Elisa, Elisa Helena, foi conosco para Israel, foi conosco para Israel, em junho passado, nos Estados Unidos, ela já foi direto para Tel Aviv, depois ficou na caravana conosco lá, agora estava no encontro com Deus lá, que benção grandiosa, que coisa tremenda, a irmã Ivone, oi irmã Ivone, um abraço carinhoso, irmã Ivone, o Ellison mandou dizer para mim, pastor, eu estou mandando para o senhor as fotos que eu tenho aqui, mas eu não tenho todas as fotos não, algumas irmãs tirou fotos, mas eu não tenho todas as fotos, irmã Edileuza e Claudenice, irmãs da Edileide, é a cara da Edileide, meu Deus do céu, olha como parece, vocês que conhecem a Edileide, olha como parece com a Edileide, Jesus amado, eu disse a ela lá em São Paulo, quando eu estive lá, falei, mas menina, você parece demais que sua irmã, e não são gêmeas, mas parecem demais, estou vendo aqui que o encontro com Deus foi tremendo, agora veja aqui, a irmã Regina, lá de Americana, e a irmã Edileide, parece ou não parece, olha a irmã Edileide, não parece com a irmã dela que eu mostrei anteriormente, olha aí, eita Jesus, isso aqui foi o encontro com Deus, esse final de semana lá em São Paulo, capital, olha aqui as mulheres, as irmãs fizeram uma foto juntas, está vendo, só as mulheres que estavam participando do encontro, foi a bênção, rapaz, foi bênção do céu, olha a irmã Elis Regina, que bênção, olha, nós vamos abrir em Americana, São Paulo, é Americana em Santa Bárbara, é pertinho, não é? abrir uma igreja lá para meu filho Jones, Viviane, Carol, Tomar Conta, que são meus filhos lá, não é? Eita Jesus, obrigado Senhor, obrigado meu Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nesse ministério, obrigado, pela vida de tantos irmãos e irmãs abençoados, abençoa teu povo Deus, realiza coisas grandes na vida deles, para que saiba que tu és Deus, Deus de toda a terra. Deus te escolheu para gerar, será Emmanuel, será Emmanuel, pra salvar Israel, mais do que sonhei, mais do que imaginei, fiz de graça em mim, eis meu ventre aqui, mais do que sonhei, mais do que imaginei, fiz de graça em mim, eis meu ventre aqui. Deus te escolheu para gerar os sonhos dEle, então diga, eis-me aqui Senhor, compra-se em mim a Tua palavra. Notícias do céu, um anjo a falar, um anjo a falar, dizendo assim, Deus te escolheu para gerar, será Emmanuel, pra salvar Israel, mais do que sonhei, mais do que imaginei, fiz de graça em mim, eis meu ventre aqui, mais do que sonhei, mais do que sonhei, mais do que imaginei, fiz de graça em mim, eis meu ventre aqui, Mais do que sonhei, mais do que imaginei Fiz-te graça em mim, eis meu ventre aqui Mais do que sonhei, mais do que imaginei Fiz-te graça em mim, eis meu ventre aqui Eita glória, vamos juntos, vamos entrar com a mensagem, vamos O texto de meditação hoje Eu e da pastora Joaça Neto, nós lemos Eu leio um versículo pra ela, e ela lê um pra mim E geralmente a gente pega o versículo que vem na Bíblia, né? A Bíblia tem aquele versículo do dia, né? Aí eu abro a minha Bíblia Eu tenho uma Bíblia instalada diferente da dela Então vem todo dia um versículo pra mim, e um versículo pra ela São versículos diferentes, e a gente lê Para orarmos e agradecermos a Deus pela noite de descanso Por tudo, né? E aí, hoje de manhã, veio pra pastora Joaça Neto O Provérbios 16, um que diz Nós fazemos os planos, mas quem realiza é Deus Em outras versões diz O planejar é do homem, mas a realização é de Deus Em outras versões diz O homem planeja o seu caminho, mas o seu futuro pertence a Deus E no meu, na minha Bíblia Vê essa passagem muito bela, belíssima, da palavra de Deus E está em Colossenses capítulo 2 Versículos 6 e 7 que diz Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo Assim também andai nele Arraigados, edificados nele Confirmados na fé Assim como fostes ensinados Crescendo em ação de graças Crescendo, agradecendo a Deus A gente Silva colocou aqui Isaías 65, 4 E acontecerá que antes de clamarem eles Eu responderei E estando eles ainda falando Eu os ouvirei Oh, glória a Deus A palavra de Deus, amados Ela é Ela é algo extraordinário Porque A palavra de Deus, ela é alimento para o crente, né Ela é alimento para o crente Nós Nos alimentamos da palavra E nos edificamos da palavra Eu queria falar hoje Sobre aquilo que Nós desejamos Mas Deus Não realiza como queremos Não é que Ele não vai fazer Não é isso É claro que Deus Ele não vai abençoar A mim, a você Para nós fazermos o que é errado Aos olhos dEle Isso a gente sabe Né Isso está claro Está evidente Mas nós temos que entender que A minha mente Mesmo sendo eu um homem de Deus Sendo vocês, homens e mulheres de Deus Nós somos falhos E somos falhos E não temos os atributos de Deus Atributo da onisciência Da onipresença Eu já não falo nem da onipotência Porque Deus é o todo poderoso Onipotência quer dizer Aquele que tem todo poder Eu estou falando da onisciência Onipresença Que é Estar em toda parte E conhecer todos os corações Nós não temos esses atributos de Deus E por não termos Às vezes o nosso coração nos engana Está na Bíblia Está lá escrito Em Jeremias 17, 9 Enganoso é o coração Mais do que todas as coisas E perversos Eu tenho falado sobre isso Para que os irmãos aprendam Que nós precisamos Descansar em Deus E viver para Deus Porque quando eu tenho A direção de Deus Eu tenho Um rumo certo a seguir Não é verdade? Veja bem Eu queria fazer aqui No início desse culto no lar Uma maneira diferente De fazer essa mensagem Interagindo com vocês Conversando com vocês Porque eu adoro Quando tem uma resposta De vocês aqui Porque o que eu mais amo Nesse culto no lar É que as pessoas Que nos acompanham Elas são muito sinceras E eu tenho procurado Ser sincero com vocês Em tudo Até porque Deus ama a sinceridade A honestidade Deus ama a verdade E as pessoas Que são verdadeiras São abençoadas por Ele Quantas vezes Você pensou Que ia ser de um jeito E foi de outro? Quantas vezes Você planejou E deu errado? Quantas vezes Você quis fazer E imaginou Uma coisa E foi outra Completamente diferente? Quantas vezes Você imaginou Sucesso E foi fracasso E imaginou Fracasso E foi sucesso? Quantas vezes Você imaginou Que a reação De algumas pessoas Seria uma reação Completamente alheia Aquilo que você imaginava E a pessoa reagir De maneira diferente Ou decepcionando Ou lhe surpreendendo Para o bem Quantas vezes Não foi como você queria? Você que já passou por isso Coloca assim Eu pastor A Francisca Simons Colocou muitas vezes Pastor Chico Na minha vida Não foi como eu queria Muitas coisas Que nós Pedimos a Deus Eu fui um homem Que eu planejei muito Eu era um homem De planos Mas eram meus planos Meus planos Eu abri muitas empresas Eu contratei Muitas pessoas Eu Contratava uma pessoa E dizia assim Essa pessoa Vai ser o tchan E no final Era decepção Ainda na pão da vida Já na pão da vida Eu trouxe pessoas Para o ministério Que foi uma decepção Terrível Terrível Mas não era um homem de Deus Não era uma mulher de Deus Mas foi decepção Terrível Ingratos Preguiçosos Por aí vai Sem falar outras coisas Várias vezes Fui surpreendido Por pessoas Que eu apostava nelas E eu esperava mais delas E não aconteceu E também Fui e sou surpreendido Até hoje Por aqueles Que eu não dava o valor Que eles mereciam E eles mostraram Que tinham valor Tremendo Que eles eram Muito especiais E são Valorosos Para nossas vidas Pessoas simples Com quem nós aprendemos Mais do que Com aqueles Que se dizem Mais instruídos As coisas de Deus É tremenda Deus diz Que ele usa As coisas loucas Deste mundo Para confundir As sábias E que a sabedoria Do homem É loucura Para ele Então a gente Tem muitas decepções Na vida A gente tem Muitos planos Frustrados E as vezes A gente entra Assim no meio Que em parafuso Não entendendo Que o nosso amor Não foi correspondido Mas entenda O ministério De Jesus Cristo A vida de Jesus Cristo Serviu de exemplo Para nós Sendo ele Deus Perfeito A Bíblia diz Que em tudo Ele foi tentado Mas em nada Pecou Perfeito E Sofreu O que sofreu Então essa mensagem De hoje É para trazer Um conforto Ao seu coração Porque também Traz ao meu Eu não posso Achar Que as pessoas Elas tem que Corresponder As minhas expectativas Não é as minhas Elas tem Corresponder A Deus Certa vez Um pastor Da nossa igreja Preste atenção Vou contar Essa aqui Porque Essa tem que ser contada Um pastor Da nossa igreja Pegou um casal Com dois filhos E botou Numa casa Da igreja Da igreja Pastor Chico Vou botar lá Para morar lá Porque ele não tem onde morar Estão passando fome E botou esse casal lá Quando o pastor Falou comigo Eu digo Tudo bem Eu autorizo Sem problema Ele botou lá Vocês acreditam Que esse pastor Fez feira Pagou água Pagou energia Ajeitou tudo Para aquele casal Mas foi Fez coisa Por eles Que nem um pai faz Como eu faço Muito E você também faz A gente faz coisas Que nem um pai faz O pai que eu digo Terreno Irmãos Depois de duas semanas Aquele homem Que foi socorrido Por esse pastor Vem falar comigo E falou mal Do pastor E criticou O pastor Porque o pastor Tinha pedido a ele Para fazer um civici Na casa Ele chegou e falou E eu fiquei olhando Para ele assim Eu falei Eu vou me beliscar Eu vou beliscar aqui Para ver se Esse deve ser um pesadelo Eu devo estar sonhando Essa criatura Que estava passando Fome com a família Não tinha nem o que comer O pastor Deu tudo Aí eu olhei Para ele assim Eu falei Meu irmão Você é muito ingrato Meu amado Pelo amor de Deus Como é que um homem De Deus Acolhe você Mata a sua fome Da sua esposa Dos seus filhos E dá um teto Um lugar para morar Para descansar E você está falando mal Desse homem Rapaz Eu estou decepcionado Com você Sinceramente Você nunca vai ser nada Na vida desse jeito Ele ficou assim Eu digo Você acha que eu ia Concordar com você Meu irmão Eu estou contando isso aqui Para você saber Que As decepções Na vida Não devem mudar você Para você parar De ajudar Mas tem pessoas Que você tem que Isolar Porque são pessoas Que Deus Estão tratando Com elas Deus Estão tratando Aí quando você Mete a mão Sobra para você Por que Que ele falou mal Do pastor Porque o pastor Meteu a mão De Deus Estava trabalhando Sobrou Para o pastor A peia No pastor A surra De Deus No pastor Veio através Da ingratidão Daquela pessoa É por isso É por isso que eu digo Que o planejar É do homem Mas o realizar É de Deus Antes de você Botar a mão Veja Sabe Se aquela pessoa Não está passando Por aquilo Não é um tratamento De Deus Para aperfeiçoar Aquela pessoa Para tirar aquela pessoa Daquela situação Que ela está passando Porque às vezes Deus deixa mesmo Pastor Como é que o senhor Prova isso na palavra Prova na palavra Prova O profeta Geu Ele foi dizer Que Deus Tinha cerrado Os céus Tinha feito O céu de bronze E a terra de ferro Que não nascia Nada que eles plantassem Era um castigo Deus não deu comida Deus deixou Passar fome Para aprender Somente Quando eles Se voltaram Para Deus Foi que as sementes Que eles tinham plantado Há tempos atrás Brotaram Frutificaram E foi grande A lavoura E a colheta A gente Às vezes Quer meter a mão Onde Deus Está trabalhando Ah E como é que eu faço Como é que eu vou saber Tem que orar Tem que orar Tem que orar Porque muitas vezes Tem gente dizimando Tem gente ofertando Em obra E não recebe Nada de Deus Porque essa obra Não tem compromisso Com Deus E Deus Está querendo Fechar aquela obra E você Com seus dízimos Dando ali Está mantendo Porque aquele enganador Que está ali Está sendo mantido Pelos seus dízimos E porque você Está dando Ele está se mantendo ali E está fazendo É você e outras pessoas Mantendo uma obra Que Deus está querendo fechar Ei Olha aqui Preste atenção Deus é amor Mas Deus é fogo Consumidor também Às vezes Pregar esse Deus Que trata As pessoas Não entendem Mas Isaías 45 7 Diz Eu formo a luz Eu crio as trevas Eu faço a paz Eu crio o mal Eu O Senhor Faço todas essas coisas Agora Deus Todo poderoso Pega alguém Para disciplinar E você chega lá Tira a disciplina É como se você Chegasse e dissesse Ei Quem botou você Te castiga aí Foi Deus Não fique não Pode sair Vem para cá Agora você imagina O que é que Deus Vai fazer com você O que eu tenho percebido O que eu tenho aprendido Nesses anos Que eu estudo a Bíblia Mais de 40 anos Estudando a Bíblia É que muitas vezes A gente está metendo a mão De Deus que está trabalhando E sobra peia para nós Sobra surra Cacete Porque Deus diz Não mete a mão não Não estou trabalhando Na vida dessa pessoa aí Você não sabe Que é meu trabalhar Você não sabe Que ela está passando por isso É eu tratando dela Por que você mete a mão Então às vezes Eu planejo ajudar Mas Deus não quer Deus está realizando Uma obra ali Aí eu fico Às vezes Deus Meu coração Fica deste tamanhinho Porque Eu sou cristão Eu tenho o teu amor Tenho o teu Espírito Santo A minha vontade É de ajudar Um amigo meu Dono de uma loja De móveis Ele chegou em casa Tinha dois meninos Menino Menino De Dez Doze anos Estava na calçada Da casa dele Os bichinhos Ele olhou assim Vocês estão com fome Então vamos entrar Para comer Botou dentro da casa dele A mulher dele Botou o comer na mesa Eles comeram Depois arrastaram o revólver É um assalto Ele disse que Dentro daquele saco Sujo Tinha dois revólver Roubaram o dinheiro Roubaram o joia Roubaram tudo Depois foram presos Mas ele disse a mim Pastor pelo amor de Deus Onde é que a gente está Que nem caridade A gente pode fazer mais Eu disse pode Pode Mas nós temos que saber fazer Olha Vou dizer uma coisa a vocês Se vir a Deus É ter a direção de Deus Você dá de comer O morador de rua Você abençoar uma pessoa Lá não tem problema nenhum Você matar a fome dele Porque Deus disse assim Nós temos que meditar na palavra Deus disse assim Se teu inimigo tiver sede Dê de beber Se tiver fome Dê de comer Mas disse dê Ele não destraga para a sua casa Dê uma cama Não Ele disse dê Alimente e mate a fome dele Para ele manter-se vivo Mas às vezes nós queremos trazer Deixa eu mostrar para vocês Eu vou mostrar porque Isso aqui Está vendo? É uma inflamação que eu tenho aqui Olha Vocês me veem aqui De uma pomada Uma pomada branca Que eu estou usando Que a irmã Sônia lá de São Paulo Me deu quando esteve aqui em casa Está melhorando Está vendo? Esse vermelhão aqui Sabe o que foi isso aqui? Uma unhada Unhada De uma pessoa Que eu sempre ajudei Essa pessoa endemoniada Veio para cima de mim E antes que eu começasse A orar por ela Ela já meteu as unhas Aqui Cortou aqui na época Cortou isso aqui Tem mais de três anos Nunca sarou Porque as unhas dele E unha de Gente de rua É muito infeccionada Aí eu estou tratando Graças a Deus Estou sarando Eu parei de dar De comer a eles? Não Mas o que é que eu entendo? Tudo tem que ser Na direção de Deus Nós fazemos os planos Mas quem realiza é Deus Provérbios 16 1 Não é do homem Dirigir os seus passos Mas a Deus É o seu destino Então mesmo que me façam mal Eu vou fazer o bem Agora eu vou primeiro Perguntar para Deus Quando eu ver uma pessoa Numa situação difícil Eu vou perguntar Porque um dia Deus fechou meu coração Fechou Apareceu uma mulher Aqui na live Dizendo que estava Morrendo de fome Que estava passando Uma fome com a família Que já não suportava mais A dor no estombago As noites em claro Porque não conseguia dormir Deixou o telefone dela Eu liguei para ela Minha senhora Eu quero mandar deixar Uma feira grande Na sua casa Me dê seu endereço E ela deu o endereço E na cidade dela Tinha uma missionária Eu chamo de missionária Todas as irmãs aqui Que trabalham conosco Aqui é todo missionária De Deus Eu liguei para ela E disse Irmã fulana Queria que você fosse Na casa dessa senhora Ela mora assim Assim me deu esse endereço Para ver a situação dela Porque por trás Da voz dela Conversando com ela Eu percebi Que não era verdade O que ela estava falando O Espírito Santo Me revelou Deus disse Que ele revela O oculto e o escondido E eu percebi Que não era verdade Minha irmã Vá lá Veja a situação Leve uma feira E leve 300 reais Mas veja a situação Porque eu senti Um pouco de Artificialidade No falar dela O Espírito Santo Revela Ela foi Mas ela foi Quando chegou lá Aquela mulher Vai saindo da garagem Uma garagem grande Tinha mais duas motos E um carro lá dentro Uma casa muito boa Ela Tirou as fotos E mandou para mim Quando aquela mulher Vai saindo Ela disse É aqui que mora Dona fulana A mulher estava No volante do carro Ela disse Sim sou eu Por quê? O que foi? Ela disse Eu sou missionária Fulano Estou aqui Porque o pastor Chico Chagas Mandou Diz que a mulher Desmontou na hora Desmontou na hora Aí ela disse Eu estou vendo Que a senhora Não precisa Do que eu trouxe Para a senhora A missionária Entrou no carro Com o marido E foi embora Ligou para mim Pastor E aí Eu digo Não Dê a qualquer pessoa Dê a qualquer pessoa Ou seja Aquela mulher Que eu liguei Para ela depois E disse Não faça mais isso Não faça Você não precisa Você mora Numa casa boa Você tem automóveis Motos na sua casa Sua família tem condição E você Tirando de uma igreja Dos dízimos E ofertas Que um pastor Com coração Cheio de compaixão Manda para você Você já imaginou A gravidade Do que você está fazendo Você está tirando A ajuda Que poderia ir Para quem realmente Precisa Ah mas é porque O senhor não sabe A gente tem as coisas Mas a gente Passa dificuldade Sim Mas você falou Estava passando fome Com a sua família E você não está Você com quatro veículos Na garagem Dois carros Duas motos Casa boa Cortei relações Com ela Um tempo depois Eu nunca disse isso Para vocês Um tempo depois Ela me liga De outro número Pensando que eu não ia atender Eu tinha atendido Se ela tivesse ligado O mesmo número Eu atendi Aí ela disse Que agora sim Ela estava sendo Castigada por Deus E estava precisando De ajuda Agora o senhor Pode mandar aquela Missionária aqui de novo Que o senhor vai ver Como é que eu estou Eu já não moro Mais naquela casa Nós tivemos que vender Aquela casa Eu moro de aluguel Na verdade Eu estou morando aqui Quase que de favor Porque eu estou A minha irmã Me deu um quartinho Para me morar aqui Para me pagar Só duzentos reais Para ajudar Na energia E na água E eu disse a ela Minha irmã Eu vou ser muito sincero Com você Eu vou dizer O que é que eu estou Sentindo aqui No meu coração Eu não vou lhe ajudar Porque o que eu estou Sentindo aqui Deus está tratando Com você E eu não vou meter A mão não Se não sobra para mim E não ajudei Fiquei com o coração Doendo Mas não ajudei Porque eu tenho pedido A Deus E eu creio Que vocês também Têm pedido Que Deus nos ensine A andar Onde Ele quer Porque andar com Deus É fácil E ao mesmo tempo É difícil Porque às vezes O nosso coração enganoso Quer nos mandar Por caminho Os que Deus diz Por aí não É por aqui É por aqui Vá por aqui E você quer ir por lá E Deus diz Não rapaz É aqui Eu estou mandando você Ir aqui Aqui É assim ou não é? A gente ama Quem não deve ser amado A gente se entrega Para quem não merece Essa entrega A gente abençoa Quem não precisa Ser abençoado Ou então não deve Ser abençoado Porque tem um tratamento De Jeová na vida dele Ou dela E por aí vai Então diante dessas coisas Nós temos que aceitar Essa palavra aqui Que nós podemos planejar Mas quem realiza É Deus É Deus que realiza É Deus que faz Porque nós podemos ver Na história bíblica Eu estou falando Da história da bíblia Porque Deus Ele é tão sincero Ele é tão puro Que ele não escondeu Nada de ninguém Deus não escondeu O pecado de Davi Deus não escondeu A fúria de Moisés Deus não escondeu Que Moisés matou o egípcio Deus não escondeu Deus não escondeu Nem a fraqueza De Jesus Cristo Sim Jesus Sim Jesus teve aquele momento Que ele ficou pai Ele temeu a morte Deus podia dizer Não meu filho foi para a cruz Eu não vou mostrar ao povo O que foi que ele passou Não Mas a bíblia Mostra a sinceridade de Deus Mostrando o seu filho No Getsemane Pai Se possível Afasta de mim Esse cálice Como também Deus não escondeu Os não Os que ele deu Você sabia Que quando Moisés Tirou o povo Do Egito Para levar Para a terra prometida Ele queria ir por um caminho Por onde ele tinha vindo E Deus fez ele voltar E entrar naquele desfiladeiro Chamado Baal Zé von Rippairot Foi Deus que botou ele ali Porque o mar vermelho Estava ali E ali era um lugar Que para um lado Era a montanha Para o outro lado Era a montanha E aqueles milhões De pessoas Entraram naquele desfiladeiro E atrás Vinha a poeira Do exército de Faraó E Deus queria mostrar Para eles ali Que a angústia deles Com medo de serem Alcançados Pelo exército de Faraó Seria resolvida Por Deus Através de Moisés Porque Deus queria honrar Ele dizendo Ergue O que é que tu tem na mão É um cajado Levante e ordena E o mar vai se abrir Deus queria mostrar O poder dele Como é que Deus Vai mostrar o poder Se eu estou medindo Forças com ele Meu Deus Que palavra Como é que Deus Vai trabalhar na vida Até das pessoas Que eu amo Se eu estou querendo Fazer o contrário Do que ele está fazendo Mas como que eu vou saber Diga a ele Deus não me deixe errar Deus não me deixe Abençoar quem não merece Não me deixe Abençoar os ingratos Que são o Senhor Castigados por ti Os mentirosos Que são castigados por ti Não me deixe Abençoar aqueles Que não merecem Deus Eu não quero errar Eu não quero Deus Atrapalhar o teu agir O teu trabalhar Nós temos que pedir Isso a ele Eu reconheço Deus Que eu posso planejar Mas reconheço Que quem realiza É o Senhor Não me castigues Se as vezes Pela minha fraqueza humana Pelas minhas limitações Eu meto a mão Do não Não devia Só diga Tira a mão daí Estou trabalhando Fala comigo em palavras Fala comigo em sonhos Você pode prestar atenção Preste atenção Irmãos Comece a prestar atenção Igreja Daqui pra frente Preste atenção Como é que Deus trabalha Como é o agir de Deus Como é que ele trabalha Na vida das pessoas Você vê um ingrato Daqui a pouco Vê ele na peia Pode prestar atenção As pessoas que fazem Gratidão com você Não passa nenhuma Sem passar pelo Chicote de Jeová Todas passam E Deus está assim Parece que o mundo Está perto Deus está perto De botar um fim nisso aqui Eu até creio Que o arrebatamento Da igreja Está próximo De acontecer Sabe o que é Que Deus está fazendo Ele não está demorando Mais não Não demora mais É ligeiro Eu estou vendo agora Antigamente A gente esperava Muito tempo Para Deus fazer Mas Deus agora Está com pressa Alguém faz uma coisa Contra um filho dele Uma filha dele Olha A peia vem logo em seguida É ligeiro É ligeiro Eu digo Porque eu tenho visto Como Deus tem Trabalhado assim Então a mensagem De hoje é O planejar Pode ser teu Aleluia Mas o realizar É dele E quem é dele Diz Deus Só deixa eu fazer Aquilo que o Senhor Quer Se o Senhor Não quer Não deixa eu Meter a mão Se o Senhor Não quer Não deixa eu Entrar onde não Devo Aleluia Eu quero fazer A tua vontade Mesmo que doa Mesmo que eu sofra Mesmo que eu pago preço Mesmo que eu fico olhando Mas eu quero o Senhor Contemplar a tua glória Na minha vida E quero obedecer A tua voz Porque eu quero É morar no céu Eu não quero perder A minha salvação Por desobediência Ou por rebeldia Eu quero morar no céu Eu quero estar com o Senhor Eu vivo para ti Temos que dizer assim Eu e vocês Eu estou falando aqui Mas é nós Eu vivo para o Senhor Eu coloquei a minha vida No teu altar santo Como holocausto vivo Então dirija a minha vida Eu te amo Eu tenho o teu santo espírito Mas eu ainda sou carne Não fui arrebatado em glória Sou carne ainda Diga para Deus Eu sou carne ainda Então Deus me orienta Para fazer aquilo Que o Senhor gosta E aceitar aquilo Que o Senhor quer Que seja feito E acabou Acabou-se Deus tira pessoas Da nossas vidas Às vezes a gente fica reclamando Fica chorando Entra em depressão Noites de sono perdida A gente fica se lamentando Ah porque fulano me deixou Ah porque não sei o que Porque eu amava O que é isso Porque aquilo Porque eu gostava de estar perto Você podia gostar de estar perto Mas a pessoa Não gostava de estar perto de você Não Ela foi embora Porque não gostava De estar perto de você Agora se você quer ela de volta Ore Mas ore dizendo Só traga se for transformado Só traga se vier para me amar Porque voltar para me fazer sofrer Fique lá Pode ficar lá Porque eu fico aqui com Jesus Sempre com ele Em todos os momentos Em todos os instantes Porque se eu peço a Deus Eu sou filho dele Você é filho e filha de Deus Se eu peço a Deus insistentemente Para ele ouvir a minha voz Para ele consolar meu coração Para ele me restituir Aquilo que eu perdi Eu não sei se o que eu perdi Voltando vai me fazer feliz Ou vai me fazer sofrer Nem você sabe também Porque tem muita mulher Que desejou o marido de volta Orou Pediu Mas quando o marido voltou O sofrimento foi tão grande Que ela disse O homem antes Se ele tivesse ficado Era lá Por quê? Porque Deus fez a vontade Do teu coração Para mostrar a você Às vezes Deus faz Sabe? Eu vou trazer de volta Toma Está aqui Toma Você não está pedindo Está aqui Aí Deus ficou olhando Aí você começa a sofrer Diz Está vendo aí Por isso que eu não queria Te dar de volta Aí você pediu tanto Que eu tive que deixar Eu tive que permitir Para você entender Que não era isso Que eu tinha para você Eu tinha algo melhor Você sabia que quando Samuel Recebeu os anciões de Israel Chegaram para ele O profeta Samuel Filho de Ana O profeta O juiz O sacerdote Ele foi chorando Para os pés de Deus E disse assim Deus O povo está pedindo para mim Ungir um rei para eles Como tem as outras nações Porque segundo eles Diz Deus O meus filhos Já não andam Na tua presença Você sabe qual foi A resposta de Deus Deus viu que Samuel Estava triste E disse Samuel Unja um rei para eles E não fique triste não Eles não estão rejeitando você Não estão rejeitando a mim O que era que Deus Estava dizendo Ele estava dizendo Eles não estão rejeitando você Não estão rejeitando a mim Porque você é meu representante Você é meu profeta Meu juiz Meu sacerdote Eles não tem rei Agora estão pedindo um rei Eles não acreditam Que eu posso transformar A vida dos teus filhos E fazê-los tão poderosos Como você Agora diga para eles Que você vai ungir um rei Sobre eles Agora esse rei Vai cobrar imposto deles O povo não pagava imposto Esse rei vai cobrar imposto deles E vai mandar seus filhos Para morrerem nas guerras E foi o que aconteceu Aí Samuel disse Ah Então eu pensei Que eles estavam rejeitando a mim Não estão rejeitando a mim Disse Deus É a mim que eles estão rejeitando Porque você é meu representante Se você é meu escolhido E eles rejeitam você Estão rejeitando a quem é a mim E Samuel disse ao povo Olha Deus mandou dizer Que vocês querem um rei Tudo bem Vocês vão ter um rei Agora não esqueçam Que esse rei Vai pegar seus filhos Formar um exército Colocar eles na guerra Vão morrer na guerra E vocês vão pagar imposto Para manter essa guerra E manter esse reino E o povo quis E teve um rei Saúl O primeiro rei de Israel Que foi um desastre Se não fosse Davi Levantado por Deus Segundo o coração de Deus Aquele povo não tinha suportado não Olha Rosa Souza Gama Dizendo Verdade pastor Eu já fiz isso Voltei com meu ex-marido E foi pior Deus sempre confirma Que eu estou pregando Louvado seja o nome de Jesus Por isso Então a minha vontade Deus Eu quero que seja Tua vontade Que os planos Que chegarem ao meu coração Venham do teu coração Pai Essa deve ser Nossa oração E a gente tem que falar Para Deus Como Davi falava Porque Deus se agrada Diz Senhor Sou pequenininho Sou frágil Meu tempo Aqui na terra Não é muito longo Então não me deixa errar muito não Não me deixa errar muito não Chega Senhor Com força Na minha vida Impedindo A minha insensatez Impedindo aquilo Que eu vou fazer Que não te agrada Aí você diz Aí pastor Eu já errei tanto Parabéns Para você e para mim Porque eu também já errei demais Demais Me diga uma coisa Deixa eu perguntar para vocês Que hoje eu estou querendo interagir Com os filhos de Deus As filhas de Deus aqui Você já teve raiva de você mesmo Porque você errou? Já? Que a minha mulher Minha esposa Minha neguinha Já aconteceu dela dizer para mim Amor não fica assim não Eu disse Não eu estou com raiva de mim Estou com raiva de ninguém Eu estou com raiva de mim Porque eu podia ter evitado isso E aí Deus usa ela para me consolar Dizendo Amor trai um cafezinho para mim amor Deus usa ela para me consolar Dizendo Será que não era Necessário você passar por isso? Como Jesus passou em Samaria Eu acho que era Olha aqui os irmãos Tudo dizendo Ah meu Deus Graças a Deus Eu pensei que era só eu Já pastor Já teve raiva de mim Olha aqui a Roma Dizendo já sim Já teve raiva de mim Já tive raiva de dizer Deus para que Por que que eu fiz isso? Para que que eu fui meter Minha mão nisso? Para que que eu me meti Nisso aí? Para que que eu fui mexer com isso? Eu não precisava Estar mexendo com isso Não tinha necessidade nenhuma Por que Deus Que eu fiz isso Deus? Louvado seja o nome de Jesus Sacida de Macaé Botou várias vezes Pastor Já teve raiva de mim Por fazer coisas Que não devia ter feito Pois é Está vendo como é bom Interagir com vocês? Como é bom a gente ouvir Porque isso aqui Nessa quantidade Que está aqui Conforta meu coração Para me dizer Deus Ainda bem que o Senhor Ainda bem que o Senhor É compreensivo Ainda bem que o Senhor Entende seus filhos Porque se não Pai Como seria isso aqui? Como seria Essa vida Pai? Se não fosse A tua compreensão Como viveria a gente No meio disso tudo Deixa eu contar a história Para vocês Só para a gente trazer Um hino aqui Louvar a Deus Morador de rua Que eu amava Amava não Eu amo ainda Ele está por aí Não sei nem onde é que ele anda As pessoas que são viciadas em drogas Elas são profissionais em mentir Nunca esqueça isso As pessoas que são viciadas em drogas Elas são mentirosas Mas são mentirosas E pensa que sabe mentir Porque para Deus ninguém mente Irmãos Elas mentem tanto Elas inventam as histórias Meu Deus do céu Vou contar duas histórias Bem curtinhas Primeira história Chegou um cara lá em casa Quando eu morava lá Na outra casa Chegou e disse Minha filha morreu em Natal Eu trabalho na Caerne A Caerne é a companhia de água e esgoto Aqui do Rio Grande do Norte Eu trabalho na Caerne Minha filha morreu em Natal E eu não posso trazer o corpo para cá Eu queria sepultar ela aqui Para ficar mais perto da gente Aí pastora Jossa Net É uma pulga atrás da orelha Pense de uma mulher esperta Uma mulher que Sabe Logo ela lidou muito tempo com educação Com crianças do pet Então ela é muito esperta com relação As pessoas estão falando Ela está olhando assim E é raro ela não adivinhar se é mentira Quando ela diz Amor isso é mentira Olha o dia atrás que é Aí ela me catupou por trás assim E mesmo assim Eu enfio a mão no bolso E dei um dinheiro àquele homem Para ajudar ele Trazer aquela criança morta de Natal Irmão Seis meses depois A mesma pessoa Chegou na nossa casa Com a mesma história Seis meses depois Ele falou comigo Era o mês de junho Agora era dezembro E ele chegou Minha filha morreu em Natal Do mesmo jeito E eu falei Rapaz você não enterrou Aquela menina ainda não Até hoje você não fez O sepultamento dessa menina Ele ficou assim Vamos ver essa história Você já me contou Há seis meses atrás Em junho você me contou isso Agora dezembro Você chega com a mesma conversa Ele baixou a cabeça E foi embora Essa é uma história A outra história O morador de rua Que eu sempre gostei Gostei muito dele Tive muita amizade com ele Eu gosto muito de conversar com eles Até para entender eles A história da vida deles Ele chegou e disse Tenho tanta vontade De ver minha mãe Ele disse Sua mãe mora onde? Mora aqui em Barauna Aí na hora que ele estava Falando Barauna Barauna é pertinho aqui Quarenta quilômetros Aí ele disse Mas me disseram Que ela está na casa Da minha irmã em Apudi Aí já aumentou Para setenta e cinco quilômetros Mas eu tenho tanta vontade De ver ela Eu tive um sonho com ela Rapaz Acordei na madrugada Sofrendo Ele é crente Essas expressões Acordei na madrugada Orei na madrugada É coisa de crente O cara se desvia Mas continua Usando o mesmo linguajar Eu disse Por que você não vai ver sua mãe? Eu não tenho dinheiro Pastor Eu sou um morador de rua Falei Não Eu vou dar a passagem Para você e voltar Agora não vou dar o dinheiro A você não Vou dar o dinheiro Para você comer na estrada Alguma coisa Vou falar com o rapaz Do alternativo E vou pagar a passagem Para você E ver sua mãe Ele leva você e traz Se você quiser vir Se você quiser ficar lá Você fica Está certo Após ele foi lá Conseguiu o cara Do alternativo Que aqui em Mossoró Tem muito alternativo Fazer essa região Do alto oeste Todinha aqui Trouxe o rapaz Naquela época Eu perguntei Quanto que era O rapaz disse É sessenta Para ir Sessenta Para voltar Eu tome Cento e vinte Para você levar ele Trazer E peguei para ele Falei Tome Cinquenta Para você comer na estrada Vá ver sua mãe E se ela pedir Para você ficar Do lado dela Fique E pare de usar droga Homem Vá ser homem Vá ajudar sua mãe Ele saiu No alternativo Menos de duas horas Depois o rapaz Do alternativo Voltou Com o carro cheio Passageiro Chegou Encostou Eu estava até Fazendo o culto Do lar Ele parou na porta Adriana Carina Pastor Tem aquele rapaz Do alternativo Do morador de rua Está aí fora Eu peguei Botei uma música Saí Fui falar com ele Ele disse Olha aqui Seu dinheiro Olha como ele era honesto Me devolveu Os cento e vinte Está aqui Seu dinheiro Pastor Eu sou crente Pastor Mas sou Não vou ficar Com seu dinheiro Não Aquele cabra Entrou no meu carro Quando chegou lá Na frente Ele disse para mim Que ficasse com cinquenta E desse setenta Para ele Que ele ia ficar na cidade Que ele não ia mais viajar E eu disse Não Você vai ficar aí E eu vou lá Devolver o dinheiro Para o pastor Porque eu não vou pegar Essa carga simples Sobre mim não Rapaz Está vendo Eles inventam histórias E a gente Com coração bondoso Quer ajudar É por isso Que não pode fazer isso Sabe como é que eu faço Quando eles querem Viajar Eu compro a passagem Na empresa Na rodoviária Porque ele não pode Pedir o dinheiro De volta Para o motorista Levo ele Boto ele Dentro do ônibus O pastor Compra bolachinha Arruma A feirinha dele Para ele comer na estrada Quando ele está Dentro do ônibus Aí eu dou um dinheirinho A ele Para parar num restaurante Alguma coisa Comer alguma coisa Porque se não for assim Ele não fica Ele não fica Eles não podem pegar dinheiro Eu me lembro De um morador de rua Que eu Ele foi para Para A clínica em Fortaleza Se tratou lá Veio Quando chegou Caiu nas drogas de novo Pediu para voltar A passagem de Mossoró Para lá Era cento e poucos reais Eu dei duzentos A ele Botei ele na porta Assim da rádio Na porta Liguei para a alternativa O cara Eu passo já aí Para pegar ele Botei ele na porta Enquanto eu entrei Na rádio Fui dar um alô E voltei Que já não estava mais Já tinha que comprar droga Então a gente A verdade é que a gente Só aprende com essas Essas coisas Hoje a mensagem inicial Do culto do lado De hoje foi exatamente Para interagir com vocês E dizer assim Cada dia que passa Nós precisamos pedir Mais e mais A direção de Deus É ou não é? Pedir a direção de Deus Eu vou trazer um louvor aqui E vou voltar com um conselho E você vai ficar impactado Vamos trazer o Marco Antônio Cantando Mas a sua irmã Quem me vê assim cantando Eita glória Quem vê você cantando Não sabe o que Deus fez Para mudar a sua vida Eita Jesus Cristo Tu és o nosso Deus Quem me vê assim cantando Não conhece o tamanho da minha dor Quem me vê assim cantando Não sabe quantos espinhos No caminho me furou Quem me vê assim cantando Quem me vê assim cantando Não conhece minha história Não sabe das noites Vem claro pra cantar agora Noite chorando Noite gemendo Deus escrevendo a minha história Mas hoje estou aqui Em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui Cantando o hino da vitória Sou mais que vencedor Quem te ver assim cantando Quem te ver assim cantando Não conhece o tamanho da tua dor Quem te ver assim cantando Quem te ver assim cantando Não sabe quantos espinhos No caminho te furou Quem te ver assim cantando Não conhece tua história Não sabe das noites em claro Pra cantar agora Noite chorando Noite chorando Noite gemendo E Deus escrevendo E Deus escrevendo a tua história Mas cada lágrima que você derrama Ele vai enxugar teu pranto Faz cessar e a vitória vai chegar E muito em breve tu irás cantar O hino da vitória E hoje estou aqui E hoje estou aqui Em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui Cantando o hino da vitória Sou mais que vencedor Quem me ver assim cantando Se você tem promessa de Deus Pode se alegrar Porque Deus é fiel E o que Ele falou O cumprirá E se a prova for grande Vier a morrer Vai ter que ressuscitar Pra Deus cumprir com a promessa Porque Ele não falha Ele é Jeová Promessa de Deus É prego batido Em ponta virada Ele passa por cima De quem estiver na estrada Querendo a promessa atrapalhar Promessa de Deus É decreto assinado O que Ele assinou está decretado E não há borracha que possa apagar Promessa de Deus É decreto assinado O que Ele assinou está decretado E não há borracha que possa apagar Se Deus prometeu Se Deus prometeu Que vai te levar Pra algum lugar Você irá Se Ele disse Que tem uma cadeira pra você Nela você sentará E se Ele falou Que vai te abençoar Na terra A benção virá E o que Ele disse Que você vai ser Você será Promessa de Deus É prego batido Em ponta virada Ele passa por cima De quem estiver na estrada Querendo a promessa atrapalhar Promessa de Deus É decreto assinado O que Ele assinou está decretado E não há borracha que possa apagar Promessa de Deus É decreto assinado O que Ele assinou está decretado E não há borracha que possa apagar O que Deus te prometeu Ele vai cumprir Ninguém impedirá Ninguém toma Ninguém tira Ninguém E cancelará O que Deus prometeu O que Deus prometeu É propriedade E tu É compromisso De Deus Pode se avançar Porque é teu É teu É teu Promessa de Deus É prego batido Em ponta virada Ele passa por cima De quem estiver na estrada Querendo a promessa atrapalhar Promessa de Deus É decreto assinado O que Ele assinou está decretado E não há borracha que possa apagar Promessa de Deus É decreto assinado O que Ele assinou está decretado E não há borracha que possa apagar Vamos trazer aqui agora Vamos trazer aqui agora um conselho, pastor, em áudio Sim Vamos ouvir esse conselho aqui Esse pedido de conselho, amados Bicho, essa pedida é grande, viu? É, pastor, deixa eu ver É Vamos ter uma ideia do que que é Boa tarde Graças e paz Amém Amém Eu preciso muito de um conselho do pastor Chico Em abril de 2020 Logo quando eu iniciei na Pão da Vida Que uma amiga minha me apresentou Né, o canal Eu fui ficando, assim, maravilhada, né? Com tudo que eu fui vendo Conhecendo o pastor E os conselhos E pra mim foi um divisor de águas Né, na minha vida Ter conhecido vocês Amo muito vocês Amém Demais É, vou procurar ser breve o mais possível que eu puder Foi dia 28 de abril Não sei se o pastor vai lembrar Porque são muitos Muitos, muitos pedidos Muita gente que lá atende Mas eu sei porque me marcou, né? E eu tenho esses vídeos guardados salvos Em um grupo que é só meu Que é o meu mural Né Meu testemunho Na época eu ainda tava com o meu marido Assim, a gente não era casado no papel Mas fazia seis anos que eu vivia com ele E depois desse pedido de conselho Eu ainda vivi mais seis Mas acabei me separando Infelizmente, né? Veio a separação Eu lutei muito Mas lutei com a força do meu braço Pouca sabedoria Não tinha muita Não tinha maturidade espiritual Hoje Apesar de ainda não ser tão madura Mas se fosse hoje Eu teria tomado outras atitudes, né? E eu pedi um conselho ao pastor E hoje Me deparei ouvindo esse conselho E Vendo, né? Ouvindo Não foi um relacionamento De um mar de rosas Foi um relacionamento conturbado De frustração Traições De mentira Da parte dele para comigo Eu procurei ser o mais sincera possível Não fui uma prostituta No passado Assim Não fui pra um prostíbulo Mas era uma mulher solteira Que tive vários relacionamentos Que não deram certo Vivia buscando Talvez isso tenha sido uma carência Porque não tive pai presente na minha vida E vivia buscando Nas pessoas Preencher esse vazio Que a gente só encontra em Jesus Hoje eu entendo Mas antes eu não entendia E Jesus ele mesmo disse O que eu faço agora você não entende Você só vai entender depois Verdade Mas graças a Deus Que eu encontrei O Senhor Jesus E também vocês Tão aprendido muito com vocês E é pra falar sobre isso Fez dois anos Agora em outubro Que eu vim a me separar No caso eu o mandei embora Eu que mandei embora Foi uma separação muito traumática Pra mim E pros meus filhos Eu tenho dois filhos Um filho com ele Que na época tinha cinco anos Hoje o meu filho tem sete Faz dois anos E assim Muita coisa eu já consegui superar Mas eu ainda não me relacionei com ninguém Nem pensamento Me permiti Que o Senhor sarasse essas minhas feridas Como eu escuto muito o pastor falar Não embarque em outro relacionamento Não coloque outra pessoa na sua vida Que não adianta Você só vai sofrer E fazer o outro sofrer E eu não estava pronta Porque na verdade Quando eu mandei ele embora Eu não queria mandá-lo embora Eu não queria me livrar dele Eu queria me livrar da dor que ele me causava Que na verdade ele era usado Pelo inimigo Por ele não ter o conhecimento de Deus Não ter o temor A crente era eu Me achava uma super crente Porque não traia Mas muitas vezes A gente trai as pessoas Não é só com Cometendo o adultério Você trai de várias formas Você desonra com palavras Hoje eu entendo Graças a Deus Então eu quero um conselho do pastor Se devo continuar orando Se devo continuar orando Eu sei que eu vou me arrepender Eu sei que eu vou me arrepender Mas vai ser necessário Isso acontecer Porque do jeito que estava Não estava bom Ele me machucava Eu machucava ele A gente se feria muito Então foi necessário Então foi necessário Assim como Deus É Endureceu o coração de faraó Ele endureceu o meu Ele passou dois dias Ligando pra mim Chorando Pedindo pra voltar pra casa Mas ele não estava liberto Eu creio que teria sido o pior E a gente precisava desse tempo Só que no meio desse tempo Ele se relacionou com uma pessoa E tudo bem Estava vivendo com ela E pouco tempo De que ele embarcou Assumindo aí Com 15 dias Que eu me separei dele Ele foi viver com essa mulher E já postou foto Em redes sociais Eu sei Que não acaba do dia pra noite Foram seis anos Né Apesar de tudo Que a gente passou Eu nem vou romantizar Mas também Né Não Ele não deu amnésia Né A gente não trai Porque Não ama Hoje eu entendo Que a gente trai Por falta de caráter Né E de cara Essa mulher engravidou Né E essa mulher Ainda é parente dele E é ex-mulher Do cunhado dele Ou seja Ela é ex-mulher Do atual Marido Da minha cunhada Se é que dá pra o senhor Entender Pastor Quando o senhor Começar a ouvir Dá um nó Na mente Da gente E eles embarcaram Nisso E colocaram ele Dentro de casa Ou seja Não Ele não assumiu Ela Ela que assumiu Colocou ele Na casa da mãe E lá Ajeitaram Esse relacionamento Deles O irmão dela Tem umas condições Ele também Chegou o tempo De ele ficar desempregado Que também Foi a mão do senhor Que pesou Que foi necessário Abater a soberba dele E lá Compraram um caminhão Pra ele dirigir E É isso E ele também Não me deixava em paz Sempre ficava E jogando na minha cara E que vive com essa mulher Porque a culpa é minha Muita coisa Sim Eu sei que eu mandei embora Fiz tudo isso Mas daí Eu me sentei culpada De ele ter colocado Outra mulher na vida dele Eu não posso também Foi uma escolha dele Mas eu respeitei Então pastor Eu já se passaram Dois anos Eu Espero muito O Boaz A restauração Na verdade Não me vejo com outra pessoa Até o momento Não me olho pra mim E me vejo com outro homem Mas Se for de Deus Eu quero Muito Porque eu tenho apenas 35 anos E a solidão é muito ruim Sei que Minutos de prazer Não vale o inferno De uma vida Por isso mesmo Que estou sozinha Esperando no senhor Eu até falo Senhor Quando o senhor mandar Eu ainda vou fazer Com o Gideão Senhor Se o senhor Estiver num negócio Eu quero O novelo Seco Agora eu quero Ele molhado Então vou fazer Muita prova com Deus Porque eu só quero Um homem se for de Deus Eu disse Ao senhor Quando eu mandei embora Eu disse Senhor Tu tem ainda Propósito Com esse homem Na minha vida Se tu tiver Restaura e traz E se tu não tiver Senhor Me dê descanso Pro meu coração Pra minha alma Eu aceito Pastor Apesar dele Viver com essa mulher E ter todas Essas coisas E ter sido isso Tudo muito rápido E lá Ele agora Tá frustrado Mas eu desejo Que ele seja feliz Porque Como eu falei Pra ele Ele disse Como é que pode ser isso Que ele falava Que eu nunca tinha amado ele Eu disse Se você souber Que hoje Eu amo você muito mais Que hoje Eu sei o que é E antes Eu não sabia Ele disse Como é isso Que eu não entendo Eu disse Meu filho O amor Ele não é invejoso Se você me disser Eu tô feliz Eu vou tentar Construir uma história Com ela Você me mandou embora Então tudo bem Eu vou tentar Viver com ela Né Então eu disse Senhor Eu só quero ele Na minha vida Eu falo Uau a Moisés Se o Senhor Tiver no negócio Se o Senhor Não tiver Senhor Não deixa Mas até então Pastor Ele não me deixa Mas eu não quero Ser tapete do diabo Pastor Eu não quero Ser usada Como eu falei Pra ele Eu quero ser amada Porque eu mal como sou Se eu tivesse uma filha Jamais eu queria Que a minha filha Chegasse ao ponto De se separar do marido E fosse servir de amante Pra ele Eu até perguntei a ele Se ele queria isso Pra irmã dele Eu disse Pois é A gente mal como a gente é Queremos coisa boa Pra os nossos E Deus quer bom Então pastor Eu preciso muito Desconselho Porque já se passou Dois anos Pastor E eu queria muito Descansar Muito que o Senhor Me desse esse descanso Mas eu preciso De um conselho De um servo De um homem Que tem experiência Como o Senhor Porque o Senhor Tem história pra contar E o Senhor Tem respaldo Pra me dar esse conselho Não tem outra pessoa Melhor no mundo Pra me aconselhar Do que o Senhor Eu amo muito Sua vida Admiro muito A pastora Jossa Neve A perseverança Dela Meu Deus Como Foi Deus Puro E na vida Dela Admiro demais Eu digo O Senhor Me dá metade Dessa sabedoria E a metade Da paciência Da pastora Jossa Neve E 28 de abril De 2020 O Senhor Me deu o conselho E hoje Eu medito Se eu poderia Ter lutado mais Mas como Eu já mandei Né pastor Não tenho mais O que fazer Já foi Não posso Não posso ficar Agora Me lamentando E chorando Pelo leito derramado Então Pastor Me aconselhe Pastor Me aconselhe Como homem Como servo De Deus Como se o Senhor Fosse o meu Pai Que eu não tenho Mas o Senhor É o meu Abraão Meu Pai na fé Me aconselhe Pastor Eu preciso Tanto romper Isso Eu só quero um homem Pastor Para casar Porque eu disse Senhor Para me usar Nunca mais Nunca mais Um homem Só vai me tocar Se for para ele Ter compromisso Comigo E com os meus filhos Com a minha casa Se for o meu marido Se não Senhor Eu não quero É muito ruim A solidão Mas eu prefiro Pais Porque Como eu já falei E esse ditado É bem conhecido O prazer do momento Não vale O inferno De uma vida Então eu prefiro Ter paz E a paz Que excede Todo entendimento Que só o Senhor Pode dar O homem Não pode dar Os filhos Não dá Amigo Não dá Mas eu preciso Pastor Me diga Se eu continuo Orando Por essa Restauração Que Deus Se Deus Que se Deus Pode restaurar ele Eu não tenho Nenhuma dúvida Do poder de Deus A minha dúvida É se Deus Quer Restaurar Ou ele quer Fazer novo Sim Ele pode fazer novo No mesmo Né Mas eu não sei Eu não entendo Deus me deu Isaia 54 Pastor Através do Senhor O Senhor vai lembrar Porque foi no dia Que o Senhor Foi com a pastora Jossanete Fazer uns exames No filhinho Do caseiro Foi dia 3 de maio De 2021 Pastor E eu nunca vou esquecer Como Deus falou comigo Em Isaia 54 O Senhor falou O versículo 17 Que nenhuma arma Preparada contra ti Prosperará E quando eu não Tenho entendimento Eu disse Que eu senti curiosidade De ler Né Hoje não Eu sei que fui direcionada Ao Espírito Santo Pastor O capítulo Inteiro é meu Todo dia Ele falou comigo Forte Me diz Aí em Isaia 54 Eu disse Senhor Nem se eu voltasse Para o mundo Que não me deixe Senhor Voltar para o mundo Eu ia esquecer A experiência Que eu tive Em Isaia 54 Pastor Eu não vou esquecer Nunca Parecia que eu estava Numa sala de aula Era eu lendo E ele me dando O discernimento Era ele me dizendo Ele falando comigo As letras da Bíblia Só faltava saltar Diante dos meus olhos Então pastor Me aconselhe Me diga O que eu devo fazer Me direcione Como homem Como homem de Deus Como pai Que o senhor É o nosso pai O meu pastor Eu sou a sua ovelha Me aconselhe Eu amo muito Sua vida Em Cristo Jesus Vou parar por aqui Que o áudio vai ficar Muito extenso Pastor Me aconselhe Em nome de Jesus Eu aguardo O mais breve possível Seu conselho Fica com Deus Pastor Amo a vida de vocês Não os irmãos Estão aqui impactados Sabe quando você Ouve um áudio gigante E E ouve assim Se deleitando Que Que irmã quebrantada Que irmã temente A Deus Meu Deus Um pedido de conselho Com tanta palavra De Deus Aleluia Com tanto louvor Ao senhor Os irmãos estão aqui Eu estou Maravilhado Com esse áudio É forte né Silmara É A irmã Rosânia Colocou Meu Deus Estou aqui chorando Com a história Dessa irmã Que Deus te abençoe Minha irmã Sei que Deus Vai te guiar Pelo caminho certo Em nome de Jesus É de chorar né Rosi Ela colocou É de chorar Que coisa linda Ele Verdade E Mexiu né Durante todo o tempo Que eu Eu sou pastor Eu antes de ser pastor Era um homem Que as vezes mentia Mas nunca gostei de mentir Eu sempre gostei De ser muito verdadeiro Mas as vezes mentia Porque a situação Me obrigava a mentir E Diante desse pedido De conselho Tão forte Né Eu quero pedir A essa irmã Que eu possa dizer Seu nome Para os irmãos Orar por você O nome dela É Andresa Ela mora Em São Bento Na Paraíba Percebi Percebi duas coisas Aqui Que me impactaram Muito Primeiro O seu conhecimento Bíblico Você é uma mulher Que tem buscado A Deus E depois A sua disponibilidade De abraçar A decisão De Deus Para a sua vida Mesmo sofrendo E eu quero aqui Rasgar meu coração Até para dizer Para as irmãs Que Eu tenho certeza Que com as histórias Vividas por mim Nesses meus 62 anos de vida Eu tenho ajudado Muitas vidas Ela diz Pastor Você é um homem De muitas histórias Todo homem Tem muitas histórias Quando chega a minha idade Então tem muitas Mas às vezes Não quer contar Tem gente Que não quer usar A sua vida Para abençoar a vida Já eu conto Para a glória de Deus Primeiro Eu quero começar Dizendo Que ninguém Pode lhe roubar O desejo Do coração E o sonho Que você mantém De um casamento Restaurado E ninguém Pode também Lhe censurar Por um dia Ter mandado embora O homem Que você sempre amou O pai De seus filhos Mas eu preciso Dizer algo aqui Que vai mudar Muita coisa Você disse Se eu talvez Tivesse O preparo Que eu tenho hoje Eu não teria perdido Meu casamento Olha Eu fui um homem De muitas amantes Muitas De vivárias E pelo amor De Deus Não pense que eu Conto isso Me vangloriano Eu conto isso Para ajudar vocês Porque eu sei O vale Que eu passei O deserto Que eu andei Quando eu vivia No mundo Do adultério Quando eu vivia No mundo De várias mulheres É um inferno Você sabe O que é um inferno É um inferno E vou dizer a vocês Porque eu não sou Diferente de nenhum Outro homem Quando nós estamos No pecado Nas mãos do inimigo Nós somos o mesmo Cavalo que ele monta E faz o que ele quer O diabo faz o que quer Quando o homem Cede aos desejos Da carne Mas você já viu Alguém Amar e trair Pois é desse jeito Ama e trai A mulher É muito difícil Uma mulher amar Um homem e trai ele É raro você ver Isso acontecer Agora o homem Ama e trai Eu amava e traia A minha primeira esposa A mãe da pastora Ângela Que já dorme em Cristo Ela era uma mulher linda Por dentro Era uma mulher Difícil de você encontrar Hoje em dia Muito bonita Bonita por dentro E bonita por fora Parecia uma menina Linda E eu traia ela E até hoje Eu me arrependo Mas eu sei Que já estou perdoado Por Deus Porque aquilo ali Era uma maldição Que havia na minha vida Na vida da minha família A minha mulher Bonitinha Toda durinha Toda arrumadinha Limpinha Aceadinha Uma excelente mãe Um excelente nome de casa E eu traia ela Com uma bagaceira Que eu dizia assim O que é isso? Pelo amor de Deus Eu traia a minha mulher Com essas mulheres imundas Com essas mulheres Que se deitam Com qualquer um Com essas mulheres Que se vendem E quando eu chegava Em casa Eu olhava ela Em cima da cama Com meus filhinhos Tudo arredondera Eu chorava De arrependimento Mas como eu não tinha Deus A maldição Estava sobre a minha vida Eu ficava ali Arrependido Um, dois, três, quatro E voltava de novo Para aquela Para aquela Mesmo inferno Que o inimigo Estava construindo Eu estou dizendo isso Porque a primeira coisa Que uma mulher sente Quando o marido Trai ela É que ele não ama mais ela Eu nunca disse Para a minha esposa Minha primeira esposa Nem para a pastora Jossa Neto Que também foi muito traída Eu nunca disse Eu não lhe amo Não, nunca disse Porque não era verdade Eu sempre tive dificuldade Para mentir Eu amava E traia Mas que maldição Desgraçada é essa? Eu cheguei a viver Com outra pessoa Botar duas mulheres Ter a minha esposa Na casa nossa E um amante Em outra casa Eu cheguei a fazer isso Aquela amante Era um objeto Sexual na minha vida Mas a mulher Que eu amava Era a minha esposa Pastor, e como é que Você ia lá? Eu ia lá Porque eu era Prisioneiro do diabo Eu era prisioneiro De uma maldição Na minha vida É muito fácil Atirar pedras Num homem Que tem uma vida Dessa Mas só Só ele Deus sabe O que é que ele passa Como prisioneiro Do diabo Cavalo do cão Quando alguém fala Que foi cavalo do cão Entenda que é porque O cavalo Você bota aquela brilha Na boca dele E puxa ele Para onde você quer Ele para onde você quer Ele avança Para onde você quer O diabo tem o domínio Na vida de um homem Que está debaixo de uma maldição Ou de uma mulher Ou de uma família inteira Era o que aconteceu Na minha casa Na minha vida E eu quero dizer aqui Não é para confortar Os corações das irmãs Que são traídas Não Eu estou dando aqui Eu estou rasgando Meu coração Para dizer para você Que o homem Que lhe trai O seu marido O pai dos seus filhos Aquele a quem você ama Não pense que ele Deixou de lhe amar Ele pode até Num momento de raiva Dizer isso Porque Amante Usada pelo diabo Ilude o coração dele Engana o coração dele Coloca uma venda Nos olhos dele Como está escrito Em 2 Coríntios 4,4 A palavra diz Que o diabo Coloca uma venda Fecha os olhos Para ele não ver A glória de Deus A glória de Deus É resplandecida Em Jesus Cristo Mas é resplandecida Também na esposa Nos filhos Porque a família É um projeto de Deus E esse homem Na cegueira Ele destrói Tudo que construiu E destrói O mais importante A sua família Perde a sua família Perde a sua paz Perde o seu sossego A ilusão do pecado É uma coisa terrível Porque naquele momento O camarada O camarada se sente O bam, bam, bam Mas logo depois Vem a desgraça Das consequências Para acabar Com a vida dele O choro da esposa Como é o choro Da irmã Andresa Aqui Enquanto ela chorava Eu me lembrei Quantas lágrimas Eu fiz derramar A minha primeira esposa Que partiu A pastora Jossanete E fiz outras mulheres Sofrer Mas eu estou aqui Como prova Aleluia Estou aqui Como testemunho vivo Testemunho vivo Do poder de Deus Testemunho vivo Do poder de um Deus Que transforma De um poder de Deus Que arranca o cão Do coração E bota o Espírito Santo Dele e diz Agora você é meu Eu não desisto De você É que eu não desisto Diz ele Para você hoje A minha esposa Tanto a minha Primeira esposa A pastora Jossanete Foram muito sábias Em suportar Tanta coisa A irmã Andresa Diz Eu admiro muito A pastora Jossanete Eu também a admiro muito A igreja admira muito Porque a igreja Conhece o meu testemunho Porque eu não escondo Nada de ninguém A minha vida É um livro aberto A minha pastora Jossanete Minha neguinha Ela chegou na minha vida Eu tinha 11 filhos Já com 3 mulheres E ela passou Para poder conviver Com esses filhos Você sabe que não é fácil Hoje está fácil Porque todos amam ela Todos respeitam ela Porque todos sabem O valor que ela tem Viver com tudo isso E ainda viver Com a minha infidelidade Com a minha traição E quando eu chegava em casa Ela sabia Que eu estava vindo Dos braços da amante Ou de qualquer outra mulher Ela sabia E ela vencia No amor Ela preparava O melhor prato Ela sabe que eu gosto De sopa Ainda ontem Ela fez uma sopa Deliciosa Que eu e a pastora Anja Jantamos juntos Aqui depois do culto Ela preparava Levava lá no quarto Eu deitado Arrependido E ela fazia Me arrepender Mais ainda Me tratando Daquela maneira E quando eu procurava Ela para a gente Fazer amor Ela nunca me negou Eu dizia O que é isso? Deus colocou na minha vida Mulheres para me constranger É por isso que as vezes Você apedreja Uma mulher Que luta pelo seu marido Mesmo ele estando Nos braços de outra É porque você não entende Que no coração dela Há um recado de Deus Dizendo Eu sou Deus do impossível Eu sou Deus Que quebro Que derrota a maldição Eu sou Deus Que muda história Eu sou Deus Que faço tudo novo Que arranca o coração De pedra Coloca o coração De carne Então minha amada Andressa Você pediu Para mim lhe aconselhar Fique na presença De Deus Como você está Eu sei que você Não quer outro homem Tocando o seu corpo Você quer seu marido Se é isso Que você quer Lute por isso E diga para Deus Transforma E ele transforma Como me transformou E ele transforma E envergonha Satanás Porque para glória E louvor Do nome santo De Jesus Cristo Eu sou um homem Transformado E hoje Através da minha vida Deus Não é eu não É Deus É Jesus O todo poderoso Em vergonha Satanás Dizendo Ele antes Era teu cavalo Mas ele agora É meu servo Ele antes Caminhava Com os que pecavam Hoje ele continua Caminhando com os que pecam Mas para tirá-los Do pecado E trazer para meus pés Esse é o Deus Que nós servimos Você está olhando Para um homem Que Deus fez Na vida dele Por isso que eu conto Meu testemunho Sem vergonha nenhuma Não tenho vergonha Conto dizendo Que me arrependo De tudo que fiz Não faria outra vez Porque Deus Primeiro porque Ele não permite Não permite Eu já pedi a ele Se eu for o Senhor Me mantenha No teu caminho Mas se eu for pecar Outra vez Para me distanciar Do Senhor Me mate logo Me leve logo Enquanto eu estou Na tua presença Eu não quero mais viver Sem o Senhor Porque eu sei Quanto é difícil Caminhar sem o Senhor Então Andres O teu sonho Quando você Começa a orar Em lágrimas Como você estava aqui Nesse pedido de conselho Tão forte Que impactou os irmãos E as irmãs Que estão aqui O teu sonho Ele se torna Sonho de Deus Porque você Você está adorando A Deus Pastor Com suas lágrimas Ana chorava Ana tinha O marido dela Elcana Nas mãos De Penina Nos braços De Penina Ana passava O ano inteiro Chorando Quando ele vinha Era uma vez por ano Ele vinha sacrificar E adorar Ele ficava com o ano E mais uma vez Ela engravidava E outro ano começava E a tristeza continuava Até que um dia Próximo da vinda dele E ela está no templo Dizendo Senhor Mais uma vez Ele vai vir E o Senhor Não me deu O filho ainda E de tanto chorar Ela com suas lágrimas Balbuciava palavras Que eram Incompreensíveis O sacerdote ali Achou que Ela estava Bêbada E ela disse Não Senhor Não estou bêbada Não bebi nada Eu sou apenas Uma mulher Amargurada No meio da amargura No meio da angústia No meio da dor Onde a Kiana estava Nos pés de Deus No templo Orando Chorando Clamando E pedindo a Deus Pastora Abra aí Segunda Samuel Depois você vai ler O 54 É Pois marca aí Pega a fitinha Primeira Samuel Pastora Capítulo 2 Aquela parte Que Ana Sim Lê aí para os irmãos Vê que palavra Deus deu sete filhos A Ana Ana consagrou A Deus Você que está Com seu casamento Abalado Meu pastor Mas meu casamento Não presta mais para nada Diga assim Não presta mais para nada Está em frangalhos Está em pedaços Meu casamento hoje É só ruínas Pois consagre Essas ruínas A Deus Pegue as pedras Que restou Desse casamento E erga Um altar A Deus Por você Pela sua família Pelo seu esposo Erga um altar A Deus Dizendo Eu consagro A ti Senhor Tuas lágrimas Elas são cartas Escritas Ao coração De Deus Ela vai ler Agora aí Ana já Não comia Com tanta Irritação De penina Só chorava E a Bíblia diz Que Ali no templo Ela pôs com amargura De alma Orou ao Senhor E chorou Abundantemente A gente Conseguiu perceber No áudio Da Andres Uma Ana Chorando abundantemente Na presença Na presença De Deus E o que Ana Fez Foi aquele Voto Que agradou A Deus Porque ela disse Te lembrares Senhor Da tua serva Dela não te esqueceres E deres um filho varão Ao Senhor O darei por todos os dias Da sua vida Ana Faz como Andres Fez como Andres Você está fazendo Eu espero no Senhor E O que o Senhor Quiser Entregar A mim Conseguir Der o desejo Do meu coração É para Glorificar O teu nome É com o propósito Do teu nome Senhor Ser louvado Na minha vida Não é fácil A gente Orar E Chorando O coração Apertado A alma Dilacerada E você dizer Deus Eu aceito O que o Senhor Quer para mim Quando a gente Diz isso É a gente dizendo Senhor Talvez nem seja O que eu quero O que eu espero Mas eu aceito Porque eu sei que O que vem do Senhor É melhor Essa é a adoração Que agrada a Deus Na lágrima No pranto No choro Na dor De uma situação Você dizer Que ama o Senhor Que espera no Senhor Que confia no agir dele Você até chegar A dizer Deus Se eu errei Já passou Não tem mais o que fazer Agora é o Senhor Para chegar na minha vida Eu vi várias irmãs Aqui dizendo De versículos Do capítulo De Isaías Que a Andressa falou Que também são Versículos Que acompanham Nessas irmãs Em suas caminhadas Com Deus Irmãs que colocaram Pastor Eu já vivi Esse momento De dor De espera E hoje eu estou Na bênção Outras que estão dizendo Eu me encontro Na mesma situação Dessa irmã E através Desse conselho Andressa Muitas irmãs Também estão sendo Recebendo Refrigério Estão Também sendo Abraçadas Ministradas Pelo Espírito Santo Na sua dor De espera Na sua dor De Muitas vezes dizer Deus E aí é o que Que o Senhor quer O que é que o Senhor quer Eu quero O que o Senhor quer Para mim Mas ela disse Algo tremendo Ela disse Que Deus pode Restaurar Eu não tenho dúvida E aí Volta por cima Bora Tem que viver E mesmo tendo Se passado Dois anos Como ela falou Como a gente percebe Na voz No expressar Como ainda dói Né Andressa Como parece Que foi ontem E Deus bem sabe Eu quero deixar Aqui pra gente Então Se deleitar Também Como A Andressa Falou Que era como Se as letras Saltassem Aos seus olhos No capítulo 54 de Isaías Que é um capítulo Que fala do progresso Da glória De Sião E diz a palavra Do Senhor Canta alegremente Ó estéreo Que não deixe a luz Exulta de prazer Com alegre canto E exclama Tu que não tiveste Dores de parto Porque mais são Os filhos da solitária Do que os filhos Da casada Diz o Senhor Amplia o lugar Da tua tenda E as cortinas Das tuas habitações Se estendam Não o impeças Alonga as tuas cordas E firma bem As tuas estacas Porque transbordarás A mão direita E a esquerda E a tua posteridade Possuirás nações E fará que sejam Habitadas as cidades Assoladas Não temas Porque não serás Envergonhada E não te envergonhes Porque não serás Confundida Antes te esquecerás Da vergonha Da tua mocidade E não te lembrarás Mais do opróbio Da tua viúvez Porque o teu criador É o teu marido Senhor dos exércitos É o seu nome E o santo de Israel É o teu redentor Ele será chamado O Deus De toda a terra Porque o Senhor Te chamou Como a uma mulher Desamparada E triste De espírito Como a uma mulher Da mocidade Que é desprezada Diz o teu Deus Por um pequeno momento Te deixei Mas com grande misericórdia Te recolherei Em grande ira Escondi a face De ti Por um momento Mas com benignidade Eterna Me compadecerei De ti Diz o Senhor O teu redentor Porque isso será Para mim Como as águas De Noé Pois jurei Que as águas De Noé Não inundariam Mais a terra Assim jurei Que não me iraria Mais contra ti Nem te repreenderei Porque as montanhas Se desviarão E os outeiros Tremerão Mas a minha benignidade Não se desviará De ti E o conserto Da minha paz Não mudará Diz o Senhor Que se compadece De ti Ó oprimida Arrojada Com a tormenta E desconsolada Eis que eu porei As tuas pedras Com todo o ornamento E te fundarei Sobre safiras E as tuas janelas Farei cristalinas E as tuas portas De rubis E todos os teus Termos de pedras Aprazíveis E todos os seus filhos Serão discípulos Do Senhor E a paz De teus filhos Será abundante Com justiça Serás confirmada E estarás longe De opressão Porque já não temerás E também do espanto Porque não chegará a ti Eis que poderão vir A juntar-se Mas não será por mim Quem se ajuntar contra ti Cairá por amor de ti Eis que eu criei o ferreiro Que assopra as brasas no fogo Que produz a ferramenta Para a sua obra Também criei o assolador Para destruir Toda ferramenta Preparada contra ti Aleluia Não prosperará E toda língua Que se levantar contra ti Em juízo Tu a condenarás Esta é a herança Dos servos do Senhor E a sua justiça Que vem de mim Diz o Senhor Glórias a Deus Louvado seja o nome de Jesus Quero tocar um hino aqui De uma mulher Que é um exemplo Estou falando Da cantora Monique Sim Esposa do Nabuco Casal que cantava juntos E eu estou contando Isto aqui irmãos Porque ela contou Na pão da vida E onde ela passa Ela canta Ela conta esta história O marido dela Nabuco Deixou ela por outra mulher E ela Sofreu muito Ter perdido seu esposo Para aquela amante Mas ela como Ana Foi adorar Como Ana Ela foi buscar a Deus E um dia Do nada O seu esposo Volta para ela Amante do marido Também era crente E ela chega no culto E quando ela está no culto Todos que estavam ali Ficaram pensando Meu Deus Olha aí Monique chegou E a amante A ex-amante do marido Está aqui Criou-se aquela expectativa De uma briga De que algo pudesse Dar errado Sabe o que ela fez? Na hora do apelo Ela foi lá Onde estava A amante Pegou na mão dela E disse Venha se reconciliar Com Jesus E levou A ex-amante do marido Até o altar Onde a igreja Em choro Em lágrimas Contemplou A ação Daquela mulher De Deus Levando a mulher Que tinha lhe feito Chorar tanto Para voltar para Jesus Deus Ele é um Deus Tremendo Ele é um Deus De coisas grandes Ele é um Deus Que lhe realiza Coisas tremendas E essa mulher Ela é um grande exemplo De quem Deus é E eles gravaram Esse hino Os sonhos de Deus E o exemplo de Munique Possa encher Seu coração Andresa Da esperança Da restauração Estava sem esperança Sem forças Para caminhar Nada dava certo Só irmãos Para me criticar Deixe-te ser sonhador Isso tu nunca alcançará Isso tudo é impossível No anonimato Ficará Mas Deus É de José Que era um sonhador Que escrava o prisioneiro Um governador E todo o Egito Viu o poder de Deus Os sonhos de José Eram os sonhos de Deus Faça como José Não desista de lutar mesmo Em grandes novas Não pare de adorar Os teus sonhos O meu Deus Vai realizar Acredite Tenha fé Deus vai te honrar Muitos não acreditam Que o Senhor te escolheu Você é joia rara Nos olhos de Deus É semente sonhador O verdadeiro servo de Deus Quando Deus Quero exaltar Não importa o que acontecerá Perdi tudo o que eu tinha Os meus amigos me abandonaram Um dia um vaso Deus usou Quem ia me prosperar Os meus dias de miséria Nunca mais eu ia passar E hoje com muito orgulho Eu posso te provar Tudo o que eu tinha Perdi Em dobro Deus Me deu Faça como José Não desista de lutar mesmo Em grandes novas Não pare de adorar Os teus sonhos O meu Deus Vai realizar Acredite Tenha fé Deus vai te honrar Muitos não acreditam Que o Senhor te escolheu Você é joia rara Você é joia rara Nos olhos de Deus Nos olhos de Deus Experiente sonhador O verdadeiro servo de Deus O verdadeiro servo de Deus Rádio 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 Pão da Vida A Rádio do Povo de Deus Muito bem, amados, queridos de Deus Eu estava aqui comentando com a pastora Ângela Que o que o diabo quer É ver os casais assim, ó Pronto Saia tudo o que o cão quer É isso aí Eu até cortei o fundo musical aqui Só para deixar essa mensagem Nessas imagens O diabo quer isso aí Casal brigado Casal separado Casal negando um ao outro A intimidade Porque na intimidade O que é que acontece na intimidade do casal? Primeiro tem uma aproximação muito forte Porque a relação entre um homem e uma mulher Na sua fase mais íntima É uma doação do próprio corpo àquela pessoa Não é verdade? O que é que nós doamos para Jesus? Nosso corpo Para ser templo e morado do Espírito Santo O que foi que Jesus doou para nós? O corpo dele Para ir para a cruz E nos salvar de todo o pecado Então quando a mulher doa o seu corpo para o seu marido O marido doa o corpo para a mulher É tipo uma tipologia da doação de Cristo Quando se entrega E pastor, o senhor está falando isso Mas está escrito Está escrito na palavra Eu estou pregando Bíblia Isaías capítulo 53 versículo 10 A palavra diz que Agradou a Deus Moer Jesus Deus sentiu prazer no sacrifício do filho dele Então o diabo não quer Que é isso aí Ele quer você brigado Porque você brigado não tem doação Você brigado Você nega o seu corpo Você brigado Você quer distância Ele se alegra nisso aí A Bíblia Sagrada diz em 1 Coríntios capítulo 3 Que quando o casal está separado O diabo entra no meio Está escrito Ele não quer isso aí A união não Ele não quer isso aqui não A mãe, os filhos felizes Não quer Ele não quer isso não Ele quer o choro As lágrimas O sofrimento Porque ele veio para matar Para roubar e para destruir Então esse aqui É Nabuco e Munique Que ela Foi quem levou A ex-amante do marido Até o altar Para restaurar A comunhão dela com Deus Imagina como ficou O diabo naquela hora Meu Deus do céu Ficou louco Mas não adianta Quem sempre vence é Deus Quem sempre vence é Deus Deus não perde nunca Deus ele não vai perder nunca Nunca ele será derrotado Está entendendo o que é? Se Jesus tivesse negado O corpo dele para ir para a cruz Onde é que nós estávamos irmãos? Perdidos Condenados ao fogo eterno Ao inferno Não tínhamos nenhuma oportunidade De glorificar a Deus De viver para Deus Então o que ele quer é isso Mas só que em nome de Jesus Cristo Ele não vai conseguir Nunca Ele não vai conseguir Porque Deus é grande Eu quero avisar a você Que amanhã Às oito horas da manhã Vai ter a reprise Só das mensagens Do culto do lado da semana De segunda a sábado Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado Desses seis dias A reprise das mensagens Não é do culto todo Mas o conselho dessa irmã Foi tão forte Que eu vou reprisar ele amanhã Tem que mudar Foi muito forte Eu vou me reprisar amanhã Começando às oito horas da manhã Aí você vai pegar Seis mensagens Terminando uma Começando outra Se tiver entre um e outro É um hino Só para dar um descansozinho Para a gente começar a fazer isso Para você ouvir Para você se edificar Para você Ter um domingo abençoado Cheio de mensagens Eu não sei nem como é que está aqui Eu nem olhei no Youtube Qual é a audiência Que está tendo essas reprises Mas eu sei que Agradando a Deus está Agradando a Deus está Porque tudo aquilo que você faz Para a glória do nome de Jesus Cristo Vai agradar o coração dele Aqui é gravado isso aqui Deixa eu ver aqui a reprise Acho que eu coloquei cortes Pronto O cortes do último domingo Já está com mais de sete mil visualizações Deixa eu ver o outro que eu botei Deixa eu ver o outro que eu botei Deixa eu ver se eu encontro aqui Está aqui O outro está com onze mil visualizações Anterior Cortes Até botei mais do podcast aqui O que eu quero dizer a você é que Não desista daquilo Que você tem colocado Diante de Deus Não desista O inimigo O inimigo faz o que ele quiser Se dane Ele Não vou nem dizer que ele vai para o inferno Que é para lá que ele vai mesmo Quero saber dele não Quero saber de Deus Eu quero saber do que Deus tem reservado Para mim Para minha família Para minhas ovelhinhas Para os irmãos que eu amo O inimigo ele quer nos destruir mesmo Mas ele não consegue Porque Jesus Cristo disse Que as portas do inferno Não prevalecerão Contra a vontade de Deus Pastora Prepara uma palavra aí Pastora Deixa Deus te usar Para a gente colocar nos cortes amanhã também Deus é Deus Irmãos Deus é Deus E ninguém frustra Os sonhos desse Deus Grandão Não tem quem frustre Não adianta Não adianta teimar Não adianta correr contra Não adianta fazer nada Contra a vontade dele Porque não vai fazer aquilo Que ele não quer que seja feito O inimigo não vai vencer você Porque você está com Deus Quem vai vencer é você Você que vai vencer Você que será abençoado Você que vai erguer o troféu de vitória É você que vai Vai recebendo aí Eita Deus Irmão José Silva Botou que culto maravilhoso Hoje foi forte Hoje foi forte Hoje foi tremendo Espera aí a palavra Deixa Deus usar Pastora Ângela Para mim e para a tua vida Amém Jesus Que Deus lindo Irmãos Como nós reconhecemos Que precisamos Da mão de Deus Do poder de Deus Da ação Do Senhor Nas nossas vidas Algo que Alegra o nosso coração É a certeza de que O nosso Deus Ele é suficiente Para agir em todas as áreas Da nossa vida Ontem eu estava no canal E dando uma palavra Para os irmãos O canal Jesus é lindo Enquanto ela está pregando Eu vou colocar aqui Para vocês ir se inscrevendo Porque todo dia Tem gente nova no canal O canal da pastora Se inscrevam irmãos A gente vai começar a colocar Os cortes também Do culto no Lala Se Deus quiser E a gente falava E a gente falava Exatamente sobre A entrega da nossa causa Ao Senhor Nós precisamos Levar A nossa causa As nossas causas Ao Senhor E quando a gente fala De entregar ao Senhor Essas causas São os impossíveis Porque pastor Todos nós temos causas Que fogem O nosso controle É verdade Todos nós vivemos situações Que Deixam a gente Buscando Sem encontrar A saída E A situação Da irmã Andressa Pode não ser a sua Pode até não ser O que você está vivendo O sofrimento Que você está passando Mas da mesma forma Que a Andressa Colocou nas mãos de Deus E está esperando No Senhor Confiando na ação Do Todo Poderoso Para a sua vida Na decisão Que Deus quiser Reconhecendo Que a vontade de Deus É boa, perfeita E agradável Nós também devemos Fazer assim Sobre todas as causas Nós vemos o ministério De Jesus Um ministério Marcado fortemente Por plataformas De Poder De intimidade Com Deus De compaixão Pelos necessitados Do Senhor Chamar a gente Para descansar De socorrer As almas Aflitas E de Jesus Não se Deterem Em cansaço Demasiado Para ajudar as pessoas Eu estou cansado demais Que eu não posso ajudar No ministério terreno Nós vemos Jesus Operando Com curas Com milagres E como a Bíblia diz Que Jesus passava E aonde ele passava Era multidões Que iam ao encontro Do Senhor Outros que eram levados E a gente vê cura Sobre toda sorte De enfermidade Eu falava Para os irmãos Pastor Que eu gosto muito Quando o pastor Diz assim Uma frase bem simples Mas muito poderosa No seu sentido Da ação do Senhor Que é Para Deus Tanto faz Curar uma feridinha Como um câncer Porque ele é poderoso Para a gente Em qualquer situação Nada diminui O poder de Deus Ele continua Sendo fonte Jorrando Poder Graça Sobre as nossas vidas E nós podemos Pedir socorro Ao Senhor Talvez hoje Você esteja Dizendo Senhor A minha situação Não é como Da irmã Andres Mas eu estou Sofrendo demais A minha alma Está aflita E eu não estou Suportando Deus Eu estou chorando Como Ana Senhor Nos teus pés Na tua presença Pedindo que o Senhor Me ajude Dizendo para o Senhor Senhor Me tira Dessa vergonha E assim como Ana Eu não estou pedindo Para o Senhor Mostrar para a Penina Que o Senhor é Deus Na minha vida Eu estou dizendo Senhor Realiza com grande propósito Glorifica o teu nome Através da minha causa Você lançando Sobre o Senhor Essa ansiedade Esperando no Deus Do impossível A ação poderosa Para Chegar nessa causa Nós podemos Confiar em Deus O salmista diz Senhor Eu confio No teu amor leal Então Senhor Eu posso confiar A ti A minha vida A minha família Os meus projetos As minhas causas E fazer como essa irmã Que pactou Nossas vidas Nesta manhã Dizendo Deus Eu espero No que o Senhor Quiser para mim Eu aceito O Senhor operou Libertando Pense no coração Dessa mãe Que também pediu Um conselho Sabendo que o seu filho Está preso E o que eu posso fazer Deus Eu não posso estar lá Eu não posso Passar a mão na cabeça E dizer Filho Encoxa aqui Eu não posso estar O tempo todo Consolando Mas eu sei Meu pai Que tu és Aquele que Liberta Tu és o Deus Da causa Dos oprimidos Eu sei Que eu posso Orar E o Senhor Chega lá Acalmando o coração E trabalhando Nessa situação Porque não tem grade Que impeça o Senhor De agir Em um coração Eu sei Que tu és Poderoso Para libertar Senhor Não só De uma grade De prisão Mas de um vício Senhor De toda maldade Deus Eu posso Assim como o Senhor Eu quero orar Na intimidade Com o Pai Descansar O meu coração Sabendo Que o Senhor Está me vendo Ei Deus Está te vendo Aleluia Jesus conhece A tua situação É verdade Eu sei que Às vezes Nós dizemos Deus Toma a minha causa Mas a gente Sabe Fala por falar Quando nós devemos Fazer Dessa maneira Ainda que chorando Ainda que doendo Mas uma entrega Em louvor Em adoração Senhor Toma aqui Toma aqui Senhor A minha causa Toma aqui Senhor Esta vida Por quem Eu tanto oro Toma aqui Senhor Tudo que eu estou Vivendo Sabe Quando a gente Reconhece Que não pode Fazer Mas sabe Que Deus Pode fazer Quando você Reconhece Que você É fraquinho Demais Para se levantar E determinar Algo Mas você sabe Que Deus É todo poderoso E que a última Palavra Ainda é Dele Jesus operando Ele operou Onde já se tinha Colocado um ponto final Onde havia Lágrimas E Jesus Chega Para dizer Epa Marta Maria Eu ainda coloco A minha assinatura Nessa história Aleluia A última palavra Ainda é minha Glória a Deus Jesus traz vida Jesus ressuscita Sonhos Jesus opera Onde irmã Onde eu e você Não podemos Chegar Eu quero Te convidar Nesta hora Entregar Sua causa Senhor E fazer Uma oração E ser impactado Por Deus Irmãos Eu não estou Falando Por mim Eu estou Falando Em nome Do Todo Poderoso Debaixo 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 por confiar em Deus, a palavra diz que todos aqueles que conhecem o nome do Senhor, confiam nele, você sabe quem ele é, ele é o Deus que sara, ele é o Deus que cura, ele é o Deus que liberta, ele é o Deus que transforma, ele é o Deus que levanta, ele é o Deus que fortalece, ele é o que ressuscita, ele é o que muda história, aleluia, entrega ao Senhor, faz a oração, ainda que só chorando e ninguém entendendo, ainda que gemendo, ainda que com lágrimas, e Deus conhece, Deus sabe, eu não sei aonde você está, se é fazendo uma atividade do lar, se é no seu trabalho, se é dirigindo, se é sentado numa tristeza, doido pra ficar só numa cama, deitado, porque acha que não tem mais o que fazer, entregou os pontos, eu quero te convidar nesta hora, e te encorajar, entregar a tua causa ao Senhor, ore a Deus, talvez você diga, eu nem tenho palavras bonitas, Jesus não está esperando palavras bonitas, Jesus está esperando palavras sinceras, Jesus quer ouvir um filho que tem um coração aquebrantado, e que diga como a Andressa falou, Deus eu acho que eu errei, eu que coloquei pra fora, mas quer saber Senhor, eu não posso ficar aqui chorando pelo leite derramado, antes eu quero dizer Senhor, toma essa causa nas tuas mãos, porque aquilo que eu erro Senhor, tu és poderoso pra consertar, aonde Senhor eu piso na bola, o Senhor chega, trazendo algo novo, a palavra nos garante que ele transforma a maldição em bênção, esse é o nosso Deus, aleluia Jesus, eu não sei como o seu coração está, se você está assim o tempo todo chorando, só de lembrar do que você ouviu, só de lembrar da porta que se fechou, só de lembrar do olhar zumbador de alguém sobre a tua vida, sobre a tua casa, só de lembrar que ouviu falar, que falaram da sua família, que disseram que crente é essa, a casa toda bagunçada, entrega pra Jesus, vou repetir, ninguém perde por confiar no Senhor, entrega a ele e faz aquela oração, ainda que seja a oração de uma frase, Senhor, cumpra o teu querer nessa causa, faz a tua vontade Senhor, e glorifica o teu nome, em nome de Jesus eu quero orar com você nesta hora por esta causa, por este impossível, irmãos, eu amo quando Jesus nos dá essa liberdade, quando ele faz a gente sentir a graça dele e dizer, vai liberando aí filha, porque eu estou fazendo, vai liberando porque eu estou só querendo ouvir as conversas dos meus filhos, as frases deles, as declarações deles, subindo ao meu trono de glória e confiando que eu posso fazer, porque eu já estou pronto é pra operar nesta causa, pastor, nesta semana falou sobre sinais de Deus e eu quero, o Senhor está dando graça, ele está dizendo, vocês abriram a semana falando sobre sinal, então fecha a semana falando também, porque eu vou dar sinal pra crente, aleluia, irmão, mas como é que vai ser esse sinal, irmão, você vai sentir uma graça, um poder, uma presença, que vai ter sinal, você andando no trânsito, e você dizendo, Jesus, que negócio esse eu não estou aguentando, eu vou chorar, é o Senhor trabalhando, operando, vai ter crente, pastor, que vai testemunhar, porque é isso que o Senhor me mostra, e eu creio, pai, tu sabes como eu creio naquilo que o Senhor diz, vai ter crente dizendo, pastor, que o sinal foi através do, como é que chama, do semáforo, como é que vai ser esse, irmão, não sei não, mas se Jesus está dizendo, eu creio, se Jesus está dizendo, eu creio, porque a irmã falou que ia pedir ao Senhor o que, pastor, prova com Deus, não foi? Foi. Ela disse, Senhor, eu vou fazer como Gideão, eu quero fazer prova com o Senhor, se é isso mesmo. Eu me lembro de uma, um culto do amigo que nós fizemos na Igreja Pão da Vida, ainda quando era no prédio pequenininho, e naquela responsabilidade do culto do amigo, irmãos, a gente quer a alma para Jesus, a gente quer vida se rendendo aos pés do Senhor, e eu estava lá numa noite, fazendo umas lembrancinhas para aquele culto do amigo, e já era tarde, já ia entrar na madrugada, e eu ouvindo no aplicativo da rádio, e começou um louvor, e eu disse, Deus, o Senhor me disse assim, olha, filha, quando você chegar lá, você já vai dizer que tem vida se rendendo nesta noite. Aleluia. Aí eu fiquei, Senhor, mas se eu disser isso, e ninguém aceitará o Senhor? Que a gente fica. Porque era tudo que eu queria, claro, que aquele culto do amigo tivesse vidas no altar, e o Senhor disse, você vai chegar lá, assim que abrir o culto, você já vai dizer, nesta noite tem salvação. Aleluia. Disse Deus, se a ousadia vem do teu espírito, a gente faz, né? Mas aí, aquele receio, eu disse, Senhor, me confirma se é isso mesmo, me dá um sinal. Eu disse, Deus, aí estava tocando, começou a tocar aquele louvor, pastor, raridade. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, que é muito, né? Eu lembro disso. Desejado, né? É muito tocado, principalmente para esses momentos. Aí começou a tocar aquele louvor e eu fazendo lá a lembrancinha. Eu disse, Senhor, se é mesmo, o Senhor que está falando comigo agora, esse louvor vai repetir. Terminou o louvor, começou de novo o mesmo louvor. Aí eu dei uma de Gideão, né, paixão? Aí eu disse, Deus, pode ser que lá na rádio colocaram para repetir o playlist e na repetição caiu no louvor de novo. Então, se é o Senhor, agora não vai tocar o mesmo louvor. Aí foi, entrou outro louvor, já não era mais o raridade. mas aí, mas aí crente, não era testando Deus, mas Deus conhece o nosso coração, era temor para fazer aquilo que Deus queria. Aí lá vai eu de novo, Senhor, só mais essa vez, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, vai tocar de novo raridade. Quando terminou, louvor que não era raridade, entrou de novo raridade, paixão. Aí eu disse, Deus, Tu és tremendo. Fiquei ali maravilhada com a ação de Deus naquela hora. Fiquei, Deus, me perdoa, Pai. Tu sabe, Senhor, porque o Senhor conhece o coração. Ninguém engana o Senhor. Tu sabe que eu não estou te testando. Apenas eu pedi, porque com temor, Pai, para fazer a Tua obra. Eu estou aqui com temor e tremor. Eu te agradeço, Papai querido. Eu te amo, Jesus. Obrigada, Pai, pelos Teus sinais. Mas só vai fechar, Jesus? Se é o Senhor, pronto, não vai tocar a raridade mais não. Aí pronto, entrou outros louvores e eu fiquei lá descendo a madrugada trabalhando naquelas lembrancinhas e foi benção. Você fez o que Deus falou, irmão, fiz. Deus ainda me deu uma visão como que estaria a igreja quando eu cheguei. Eu cheguei, a igreja já estava lotada, era a gente terminando de arrumar as coisas, a igreja lotada. E o que você fez, irmão? Uai, eu abri o cu do jeito que Deus mandou. Hoje é noite de salvação. E o que aconteceu, irmão? Poder de Deus. Tinha crente que levantava a mão para aceitar Jesus antes mesmo de perguntar não quer aceitar Jesus. Por quê? Porque Deus é fiel. Eu estou falando para você para te dizer, confia. Confia. Irmão, eu vou pedir um sinal a Deus. Não é porque eu estou duvidando de Deus, não é porque Deus sabe que eu temo. É com temor, é com tremor. Então pronto, peça o sinal a Deus. Deus vai dar direção a crente. Deus vai dar estratégia a crente. Irmão, Deus está dizendo para você, você está dizendo assim, Jesus, eu até que quero esperar, mas tu sabes que eu não aguento. Eu sou daquelas que me levanto e vou atrás. Jesus está dizendo, eu vou te aquietar. Esse é o meu sinal para você. Eu vou, eu o Senhor, o teu Deus. Eu vou te aquietar, não vou deixar mais você fazer o que você está dizendo que quer fazer, que todas as vezes se levanta e não perde tempo e Deus está dizendo, pois eu te paro. Eita Deus. Para o teu bem, eu te paro. Se você quer o sinal e para saber que é Deus que está dizendo, eu vou fazer, então espera, Deus está dizendo, eu vou te parar. eu não vou levantar não, Jesus, vai não. Vai não. Porque se você quer a vitória de Deus e você entregou a causa nas mãos do Senhor, Ele está dizendo, eu faço. Quem confia nele, vê coisas grandes acontecendo, irmãos. Deus é fiel demais, Deus é tremendo demais. Eu sei que vai ter filhos dizendo, Deus, eu posso pedir um sinal assim? Tipo, o que eu posso falar? A pastora Ângela disse que ela pediu o sinal. E se eu disser ao Senhor para fazer assim? E se eu disser para você que de madrugada teu marido vai te acordar? Eita. É Ele que vai chamar você para orar. Irmã, isso vai acontecer, Deus está dizendo que é para alguém aqui. Agora, irmão, testemunha. Não é para dizer, a pastora Ângela falou, não sou eu que estou falando, não, porque eu não tenho como garantir nada, nem ao meu respeito. É para louvar, engrandecer o nome do Senhor, edificar a fé dos irmãos, porque Deus não faz só nas nossas vidas, não. Ele faz na vida de todos aqueles que a palavra diz que buscam, esperam, amam, temem ao Senhor. Aleluia! Para dar glórias a Ele, porque é Ele, viu? A oração é poderosa, não é porque a gente ora, é porque é Ele que ouve. É Ele que ouve. Você tem fé que Ele ouve e Ele com a sua mão estendida opera em seu favor. Eita. E nós vamos orar nesta hora. Amém? Por essa causa aí. Por essa vida aí. por essa situação aí, que você até está dizendo, Deus, eu não sei nem como orar. Jesus entende. Aleluia, Jesus. Pai querido e Deus amado, Senhor das nossas vidas, eu quero te louvar, Senhor, com meus amados irmãos, Pai, porque Tu és fiel. É, Deus. Não há nada, Senhor, que impeça o Teu agir. Não há nada, Deus, que detenha a Tua mão poderosa quando o Senhor quer fazer algo. Pai, é nesta hora que nós oramos juntos, Pai, numa certeza. O Senhor sabe trabalhar. O Senhor sabe o tempo certo de agir. O Senhor sabe como tocar o coração. O Senhor sabe, Pai, como mexer na estrutura do homem. O Senhor sabe, meu Deus, porque o Senhor nos criou, nos formou. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que esses corações aflitos, para que esses corações que esperam, Pai, uma mudança, mesmo sem saber como acontecerá, que eles contemplem a grandeza do Senhor. Que eles possam, Pai, testemunhar que o Senhor é fiel e que o Senhor faz grandes coisas. Deus, para essas vidas que estão se sentindo envergonhadas, Senhor, eu me sinto como uma mãe solteira. Deus, eu me sinto como uma viúva com marido vivo. Senhor, eu me sinto mais desprezado da minha casa. Senhor, ninguém me chama para nada porque olha para mim como o menor da minha casa. Mas eu espero em Ti, Senhor. Eu espero no Senhor, Pai querido e amado, que essa situação que tem abalado a fé dos meus irmãos, Pai, venham ser exatamente a situação que vai fortalecer a fé deles. Que eles vão contemplar o sobrenatural. Ah, Deus querido, eu te peço em nome de Jesus nesta hora, os teus sinais. Sim, Pai, Tu és Deus de sinal. O Senhor não deixa os teus filhos, Pai, se sentindo indiferentes com Deus da sua salvação. Não, Pai. O Senhor não é indiferente com a nossa dor. O Senhor é cheio de amor, de compaixão, de misericórdia renovada sobre a nossa vida todas as manhãs. E é no nome de Jesus que eu te peço nesta hora, Pai. Dá sinal para estes filhos. Confirma o que a turma de serva falou nesta tarde, Senhor, início de tarde. Deus, eu quero, Senhor, em nome de Jesus que estes filhos possam enviar os seus áudios, falar das maravilhas que o Senhor fez, porque é o Senhor que faz, não é a gente que faz. Nós estamos aqui, Pai, como instrumentos do Senhor, levando a Tua Palavra, orando com os nossos irmãos, encorajando eles na fé, Deus, porque o Senhor não abandona o Teu povo. Pai querido e amado, eu te peço, Senhor, suprimentos chegando para estes celeiros que estão vazinhos, sinais do céu, porque tem filho dizendo, Deus, a Tua Palavra diz que o Senhor envia anjo, então envia um anjo aqui na minha porta e eu creio, meu Pai, porque a Tua Palavra diz que Tu és o mesmo, o Senhor não mudou, o Deus Eterno Todo-Poderoso Tu és, Pai, eu te peço em nome de Jesus, onde há um coração de uma mãe aflito chorando pelos seus, que ela, Senhor, receba um sinal, um sinal, Senhor, mães que estão dizendo, Pai, só um sinal, se o Senhor me der só um sinal, meu coração descansa na certeza que a Tua promessa ainda está de pé, Deus, eu te peço em nome de Jesus e eu contemplo pelos olhos da fé e recebo no meu coração a Tua voz que está dizendo, eu vou enviar telefonemas para filhos receberem notícias dizendo, este é o sinal, o Senhor dá o sinal como o Senhor quer, o Senhor faz como o Senhor quer, mas uma certeza eu tenho, Pai, o Senhor não deixa os seus filhos desamparados, Pai, querido e amado, nós precisamos, Pai, nós necessitamos de Ti, Tu és a nossa porção diária e esses sinais são para quê, Deus? Tu sabes para que a nossa esperança esteja cada vez mais, Senhor, firmada em Ti, somente em Ti nós esperamos, somente em Ti nós confiamos, somente em Ti, Senhor, nós podemos crer que o impossível pode acontecer, Tu és o Deus do impossível, Pai, eu não sei porquê, mas assim Tu me direcionas a orar por filhos que estão em mudança, filhos que estão passando por tanto medo, Senhor, são muitas interrogações, como é que vai ser lá? Deus, eu estou como Abraão, só ouvindo a Tua voz, mas não sei nem onde é, nem o que eu vou fazer, nem como eu vou sobreviver, mas se o Senhor está dizendo e confirmando como sinal, neste início de tarde, eu quero confiar em Ti, acalma o coração destes filhos, Pai, que estão passando por vários processos, mudanças no meio da dor, como um dia a minha família esteve, mas que eles contemplem e ouçam a Tua voz dizendo, haverá uma transformação, o Deus que está com você aí nesta terra vai cuidar de você também nessa mudança de terra, viu, filho, filha, o Senhor está dizendo, Ele é fiel, vai se cumprir o propósito do Senhor, porque às vezes no meio da dor a gente não consegue perceber que Deus está agindo e o Senhor está dizendo, vou eu dar o sinal para você saber, filho, filha, que eu estou com você nessa mudança e nesse processo há um trabalhar da minha parte para os seus, Deus querido e amado, eu te peço todas as coisas no nome santo do Teu Filho amado, Jesus, crendo, meu Pai, crendo, Senhor, crendo na vitória dos meus irmãos, crendo, meu Pai, nos sinais que o Senhor já está liberando para ser testificado, Pai, a Tua fidelidade, a Tua bondade, a Tua grandeza, o Teu poder, o controle do Senhor sobre todas as coisas e o Seu nome sempre, Pai, louvado, honrado e glorificado. É assim que eu oro com os meus irmãos, pedindo e já agradecendo no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Que bênção, hein? Que bênção maravilhosa o nosso culto deste sábado. Valdelice Caldas, minha felicidade, minha fidelidade a Deus, diz-me oferta, bom dia, pastor, faz do Senhor Jesus a paz, Valdelice, Deus te abençoe, querida irmã Olga, Deus te abençoe, Clebinha Sobrancelha, topo das galáxias, Deus abençoe vocês poderosamente no nome de Jesus. Jesus Cristo, né? O pastor vai lá na dar uma olhada numa obra que está sendo feita na igreja do Belo Horizonte, né? Está terminando hoje a obra e o nosso irmão Dagmar, nosso mestre de obra, está lá esperando o pastor para ver a obra terminada. Para a glória de Deus. Amados, eu quero agradecer que culto lindo, não foi? Auristela está dizendo que culto lindo, foi uma benção, né? Tem dia que o culto é de pá, hoje foi um dia, né? E está acontecendo na Igreja Pão da Vida, amados, o Janeiro Profético, ainda tem hoje e tem amanhã. Você que está em Mossoró, na região, vem assistir com a gente o Janeiro Profético e você que está à distância, acompanhe pelo canal Igreja Pão da Vida Mossoró a partir das 7 horas da noite, tá bom? Participe do Janeiro Profético, cada dia um tema diferente, ontem foi cura de enfermidades, eu falei na sexta-feira sobre família e amigos, a salvação de família e amigos, todo dia tem um tema diferente, você é convidado especial para assistir, muito quebrantamento, muita palavra, muito louvor, muita adoração. Hoje é avivamento e unção, paixão. Hoje é avivamento e unção, é, e você é convidado a estar conosco para louvar e adorar o nome de Jesus. Vamos, eu não posso deixar de orar pelo azeite, porque tem gente esperando, pastor, vamos orar pelo azeite, vou até passar aqui, que está ardendo aqui no meu rosto, eu sei que aqui já não virou uma ferida, porque esse azeite não deixou, Jesus não deixou através dele. Vamos orar, vamos consagrar, pegue aí o seu azeite, vamos consagrar a Deus, que não podemos ficar sem a oração de cura, maravilhoso Pai, santo e eterno Deus. O Senhor. Aqui está o azeite santo. Pai, a Tua palavra nos diz que ele é símbolo do Teu sangue, do Teu santo espírito, e o Senhor tem feito milagres e maravilhas através deste azeite, que está em minhas mãos e nas mãos dos irmãos e irmãs no Brasil e no mundo. Paisinho querido, abençoa agora este azeite que está em nossas mãos, estendendo Jesus a Tua mão santa e derramando a Tua unção de cura sobre todo este azeite. Que todas as vezes que ele for usado, o Teu nome santo seja glorificado, meu Pai. Abençoa, Paisinho querido, os nossos dizimistas e ofertantes, recompensando-os com milagre da multiplicação, com saúde e paz. Atende Deus a todos que têm votos e propósitos com a Igreja Pão da Vida, com a Casa do Pai. Abençoa Deus, Teus filhos e filhas que oram e amam esta obra, porque sabem que ela é a obra do Teu coração. E abençoa agora, meu Paisinho querido, esta oração que nós vamos fazer, Pai, para vidas serem abençoadas, vidas serem cheias da Tua presença, da Tua unção milagrosa. Opera, Deus, agora, curando toda a enfermidade, sarando toda a ferida. no nome de Jesus Cristo, no poder do sangue de Jesus, estamos aqui com a nossa imposição de mãos, porque o Seu disse, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, em meu nome expulsarão os demônios, e tudo o que pedir em nome de Jesus, receberão. Em nome de Jesus, no poder do sangue do Cordeiro, estamos pedindo a cura, a cura de toda a enfermidade, estamos pedindo a cura, de toda a enfermidade, em qualquer parte do corpo, estamos pedindo também, que a família seja restaurada, que haja mesa farta, celeiro cheio, portas abertas, que Deus abençoe as famílias, com suas bênçãos celestiais. Receba a sua cura, meu irmão. Sim. Minha irmã, receba agora, diga, eu tomo posse dessa cura. Sim, Se tem alguém na família doente, passe o azeite em seu corpo, como se estivesse passando no dela. Não esqueça de blindar os portais da sua casa, portas e janelas. Não esqueça de passar o azeite no automóvel, na moto, nos transportes da família, nos bens da família. Você está construindo, unja a sua construção com esse azeite santo, para que Deus abençoe em todas as áreas de sua vida. Receba a sua cura, receba bênção, milagres e maravilhas, da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, igreja santa, igreja comprada com o sangue do cordeiro. Benção demais, escuto, meu Deus. Que a graça de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, as maravilhas do Santo Espírito, seja sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Amém. Antes da pastora falar, eu quero pedir para você dar o seu joinha, se inscrever aqui no canal, marcar o sininho, e recomendar este canal a outras pessoas, para que sejam mais vidas abençoadas pela palavra de Deus. Tá bom? Amém. Pense sempre. E coloque no seu coração, posso todas as coisas, naquele que me fortalece. que Deus lindo, que Deus tremendo, beijo. Juliana Brandão, colocou o que aqui, Juliana? Paz, há mais de 40 dias, eu estava em oração, e pedindo um sinal de Deus, sobre uma questão minha de mudança, e hoje veio pela sua boca, obrigado, Deus abençoe de uma forma tremenda. Amém. Amamos vocês, em Cristo Jesus. Juliana, nossas ovelhinhas queridas. Que haja sempre no seu coração, Juliana, todas as confirmações do Pai, Ele é fiel. Beijo nas nossas ovelhinhas. Pense sempre, coloque no seu coração, de novo, que me fortalece, tudo você pode, naquele que nos fortalece. Ele fortalece, Ele fortalece, Marta Cavalho, Hortência, vejo, Suzana, Bom final de semana, dá um joinha e escreve-se, Deus abençoe. E vamos declarar que Jesus é, lindo. Eita, quanto abençoado Jesus. Obrigado, queridos, amadas de Deus, moderadoras, Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto